Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de The Bugaboo, de um podcast da Game FM. Começando agora o nosso episódio número 132, voltando da semana de abre-muitas-aspas-férias. Fecha-muitas-aspas-férias. Férias. Férias, né? É, porque teve feriado o Dia das Crianças, teve a BGS. É, vamos apresentar os locutores do episódio de hoje, somos eu. Feriado, quote, feriado o Dia das Crianças, né? Todo mundo sabe que é feriado por causa do Dia das Crianças, nem porque é padureira do Brasil. Ah, não, isso não é importante. Nossa Senhora, quote. E se você é teu e você tirou o feriado nesse dia, você é um hipócrita. Exatamente. É, é isso que eu digo. Tem que queimar no inferno. É. Ok. Teoricamente, se for evangélico também, porque, enfim, não tem adoração de santos, essas porras. Mas a gente discute hipocrisias religiosas em outro podcast. No podcast de hipocrisias religiosas. Hipocrisias religiosas. É, os locutores do podcast de hoje somos eu, o Luiz, o Alan, aqui é a minha direita. Hipocrisias religiosas. E o Rodrigo, aqui é a minha esquerda. Games religiosos serão um bom tema. Games religiosos? É, jogos e religião. Não sei se tem o suficiente, não, cara. Não, jogos e religião até dá. Coisa pra caralho. Tem muitos temas que tratam sobre coisas que religião não gosta. Luiz vai dar mel. A gente sabe, né? Só... E a capa vai ter que ser meia, meia, meia invertida no inferno lá. Só Dante sem ferro, cara, tem que... Tem tudo. Sei lá, dá um podcast inteiro. É, só Dante sem ferro. Isso é papo pra outro dia. É, anota aí o tema que eu gostei. O episódio de hoje é Gamer Ostentação. Entendeu? Por quê? A gente gostaria de agradecer a Electronic Arts, que tem mestrado em Filha da Putagem. Não, tem pós-doutorado. Pós-doutorado em Robo, em Filha da Puta. Dá até gosto, cara. Exatamente. E o seu maravilhoso Star Wars Battlefront, que vai custar aqui no Brasil a bagatela de 500 reais. Ou alguma coisa muito próxima disso. 470, vulgo, 500 reais. Vulgo, 500 reais. Vulgo, tá caro pra caralho. Vulgo, tá caro pra caralho. E aí isso levou a gente a considerar que ser gamer... Muito bem que ser gamer no Brasil, principalmente, mas videogames são muito bons. Mas videogame é um hobby muito caro. Muito. É um hobby muito caro. É um hobby que tem uma manutenção muito alta. E é um hobby que, infelizmente, exigem certos gastos que muita gente não tem. Né? Sim. É o que leva certas pessoas a tomarem certas atitudes, como a gente já discutiu no nosso podcast de pirataria também. Sim. Mas aqui, agora, a gente vai falar sobre as coisas que caracterizam videogame como um hobby caro pra caralho. E algumas que beiram o absurdo. Beiram? Algumas? Muitas? Absurdo, caro, videogame, hobby. Sim. Exatamente. Tem algumas coisas que são muito, muito mais caras do que deveriam ser, ou do que poderiam ser. Sim. Mas, todo mundo sabe, regra básica do capitalismo. Se tá caro e algum filho da puta paga, a culpa é do filho da puta que paga. Exatamente. Porque o produto, por mais que exijam certas exigências de mercado e valores embutidos, boa parte do valor do produto, ele é determinado pelas pessoas que compram esse produto. Sim. Famosa taxa de roubo. É, na verdade, é a famosa lei da oferta e procura. Por quê? É. A oferta e procura. Por que esse nego não comprar, os lojistas não vão ter escolha, a não ser abaixar o preço do produto? A gente tem um exemplo bem claro aí de jogos de um certo console que começa com o Wii e termina com o U, que a gente vai falar dele depois, que é exatamente isso. Enquanto tiver um filho da puta pagando, vai ter filho da puta vendendo. É assim por assim. Entendeu? Então a culpa é de você, você aí. Então, Capitão Nascimento estava certo, porque é você que financia essa néga. Mas é, exatamente, eu pensei que financia essa néga. E, infelizmente, com videogames, isso é um caso bem extremo, porque a gente tem, da mesma forma que a gente tem casos que a gente consegue ter acesso a certos jogos por um valor bastante justo, um valor bastante reduzido, tem casos, como a gente vai falar mais tarde, de jogos que, porra, com o preço de um jogo você compra um videogame. Sabe? Com jogos. Com jogos. Sabe? É bizarro. É, mas como a gente falou, vamos falar primeiro do que, da nossa musa inspiradora, Star Wars Battlefront, que não satisfeito em custar, o que, 300 reais. É, o Uval, é, começou mesmo com a pré-venda oficial do Need for Speed e do Battlefront, custando 300 reais cada pré-venda oficial. É, e a gente... 2,99, vulgo... Ah, não, 300. 300, cara, a gente aqui, foi mal, eu não trabalho com 1,90 centavos, não trabalho. Porque se você não tá comprando o cartão, ele nem vai te dar um troco. Então, não trabalho com isso. Eles botam 2,99, 90, pra não dizer que ele é 300. Isso. Não, mas aí eu já vi gente, até me corrigindo, não, eu lembro até esse sessão de vídeo, não, mas o preço não é 30, o preço é 2,99, claro. Quase me mandei mandar tomar no cu. O que, 10 centavos? Vai se fuder. É, tu vai me dar uns 10 centavos, então, de troco? Tomar no cu, porra. Então, assim, é... O valor é 300 reais e foda-se, é 300 reais. Então, o Battlefront Unit for Speed foi anunciado oficialmente 300 reais cada um, e a gente tava reclamando o Fallout, que estava por 250, né? Bom, os tempos que o FIFA tava chegando a 250, ou o Copa do Mundo chegando a 250, a gente tava achando um absurdo. Exatamente. Era ridículo. Não, o pior é que, assim, o Fallout, a gente já pode limar aqui, porque aconteceu exatamente ali do Fatal Procura. Ele custava 250, o preço oficialmente baixou pra 200. Puxa, por que será? Se você comprou na pré-venda, você foi tomando o seu cu, mas enfim. Por que será? Porque não deve ter vendido porra nenhuma. Entendeu? Exatamente. Ok, se a gente for fazer o cálculo do dólar atual, realmente, já tá chegando a mais ou menos 230 reais. Se a gente botar aqui na nossa clássica matemática de bar, com o dólar a 4 reais, um jogo a 60 dólares, 6 x 4, 24, tá custando 240 reais. Isso. Então, agora, na atual conjectura econômica do nosso país, da Terra Brasilis, da Ruelândia, um jogo que tá custando 250 reais, infelizmente, condiz com a realidade. Isso. Na época da Copa do Mundo, era filha da putagem da EA mesmo. E eu comprei o jogo por 13 reais. Eu comprei por 10 reais. É o bom filho da puta... Eu acho que é o jogo que mais desvaloriza, assim, por segundos. Você comprou o jogo e já está desvalorizado. Quase tanto quanto o Metal Gear Rising, não sei porquê também, que é outro jogo excelente. É que é um jogo bom, mas que você acha que ninguém deve se importar. E quem quiser saber mais sobre o jogo, veja o nosso gameplay da saga de Macau. Isso. Marca registrada. Exatamente. E é foda. Valeu cada centavo do jogo. Valeu cada real. O que a gente gravou o quê? Por volta de um real por episódio. Exatamente. Mas voltando. Como a gente estava falando, os jogos na atual conjectura econômica, infelizmente, estão, abrem muitas aspas, no preço, custando 250 reais. O problema é que os jogos estavam custando 250 reais quando o dólar estava 2. Agora, quando o dólar está 4, as empresas estão se dando ao luxo de cobrar 300 reais por pré-venda de jogo. Não tem condições, cara. 300 reais? Não tem condições. Não tem condições, cara. Não é impossível. É impossível. Olha, infelizmente, a gente tem que dizer que o preço condiz com a realidade também de 300. Por quê? Porque não é só a conversão direta do valor. 60 dólares, 250 reais. Mais ou menos, né, cara? Convinhamos que mídia e, cara, e 50 reais considerando lucro, considerando imposto, considerando lucro do distribuidor, lucro do revendedor, cara, está até baixo. Vou ser sincero. É, não, isso é verdade. O certo seria são os 350 reais. Ainda está caro pra caralho. Ainda está caro pra caralho. Porque a gente passou de uma época que o dólar escalou muito rápido aqui no Brasil. É, tem que considerar que o salário mínimo é 750... 788 reais. 788 reais. Ou seja, um jogo está quase metade do salário mínimo. Está quase metade do salário mínimo, exatamente. Ou seja, é basicamente impossível você manter um hobby desse se você ganhar um salário mínimo. Exatamente. Bom, já era antigamente. Agora está mais impossível... É impossível qualquer coisa, né, com o salário mínimo. Mas tudo bem. É possível você se alimentar, é possível você estudar. É, porque aqui no Brasil, infelizmente, o salário mínimo, enfim... É bem mínimo. Não é o suficiente pra você sobreviver. Não é o mínimo necessário. Exatamente. Mas isso é outro papo. Outro assunto. Você faz um papo de política e não é bem... A gente é que não fala de política. A gente é um podcast de política de videogame, a gente é. Exatamente. A gente não fala de política aqui. A gente não está falando de política aqui. A gente não é uma certa pessoa que usava bots e agora está doidão e fala de política. Ah, meu Deus. Tem que aproveitar. Mas, enfim... Afinetada pra todo lado. Afinetada pra todo lado. Valeu, Luiz Esper. A pré-venda do Battlefield custando 300 reais, mais os Super Mega em Conta, DLCs do Battlefront, mais Season Pass de 50 dólares, que é um absurdo, até pros padrões do Hemisfério Norte. Pois é. Não, é isso mesmo. O Season Pass do Battlefront está 200 reais. Aliás, 50 dólares, que aqui está custando 200 reais. Isso. O Season Pass, lá fora, está custando 10 dólares a menos do que o preço do jogo. Ou seja, 10% a menos do que o preço do jogo. E aqui ele está custando... É... Não, cara. É... 10% seria 6 dólares. 10% de 66, cara. É, então um pouco mais, né? Não, sim. Eu redondei por alto. Seria tipo... Seria 17% de 100%. É, então até mais, na verdade. Mas, enfim... O... E aqui está custando 200 reais o Season Pass. E, cara, foi mal. Season Pass é só conteúdo extra. É metade do jogo, caralho. De novo. Eu acho que nesse caso... Nesse caso, eu quase acho. Eu acho que nesse caso, quase que o jogo inteiro vai ser... Deve ser, mas... Eu também acho. Cara, não adianta. As pessoas acham que é EA. Não aprende, cara. É que nem mulher de malandro. Ele gosta de apanhar. Entendeu? Acho que o cara mudou. Que não vai atrair a mulher. Daqui a pouco ela vai estar com a puta de novo. Não adianta, cara. É assim. É só arranjo uma forma nova de esconder que está com a puta. Então, assim... Velhos hábitos nunca mudam, como eles falam. Exatamente. Então, não dá, cara. EA pode ter tentado melhorar de algumas formas. Mas ela caiu. Teve uma recaída de novo com Battlefront quando ele é de Fora Espírito. Talvez porque ele sabe que o hype está muito alto. Sim. E está dando escrotice. Entendeu? Principalmente com Battlefront. Porque... O The Sims 4 também. No início, o DLC estava vindo de graça. Aparecia com os jogueiros. Não, agora está tudo pago de novo. Sim. E voltou que era no 3. É, voltou que era. Está saindo coisa pra caralho. Muito caralho e pouco conteúdo. E o The Sims 4 está fracassando miseramente perto do resto da série. Isso é verdade. O pessoal não está... Isso é verdade. É porque, principalmente, os fãs de The Sims começaram a apanhar, né, cara? Começaram a apanhar. E desde que... Desde que... Dos primeiros teasers de The Sims 4, as pessoas já estavam criticando o jogo. Sim. O jogo já ia... Já era mal recebido antes mesmo dele ser lançado. Porque não foi um arcade tão grande. E, cara, a The Sims 1 vinha com pouco conteúdo era o primeiro. A The Sims 2 vinha com pouco conteúdo porque era... Não, é também. Mas vinha com menos logo no primeiro jogo. Sim. Enfim, era uma nova engine, era tudo novo. O 3 eu já achei inadmissível. Vi com tão pouca coisa. Sim. E, realmente, a primeira versão era ridícula, tanto que eu não comprei. E o 4, então, menos ainda. Sempre não tem piscina, não tem trampolim, coisas básicas. Não. Agora tem, mas... Foda-se. Eu me lembro que a primeira vez que eu joguei o 3, cara, sei lá, tinha duas ou três camas. É, por aí. É, por aí mesmo. Casal. Eu falei, what the fuck? É. Exatamente. E o 2, cara, tinha muita coisa. Tinha muita coisa. O Vanilla, mesmo não tendo tudo, ele tinha muita coisa. Tinha muita coisa, exatamente. É foda, cara. O 2, pra mim, foi o auge da série. E eu acho que o Battlefront vai ficar sem conteúdo, vai faltar conteúdo. E eles, sabendo disso, fizeram essa parodicina do Season Pass. Apesar que eu acho que eles estão testando, entendeu? Vão ver aqueles otários lá, os mais afobados que vão pagar tudo, no início. E aí, depois, vai ser que nem Titanfall. Entendeu? O preço vai Titanfall. O preço vai caindo, o DLC, o Season Pass, o jogo tá quase o mesmo preço, de repente o jogo vai estar de graça, etc. Essa é a mesma coisa. É, vale lembrar também, existe EA Access, o Battlefront vai estar disponível no EA Access em algum momento. Isso é um fato que é inescapável. O Battlefront vai estar no EA Access. Claro, provavelmente deve demorar cerca de um ano, mas vai estar. Ou não, depende. Se o jogo fracassar, a gente não sabe como é que tá a agenda dele. O hype tá alto, mas o Watch Dogs, o hype tava alto também. E você viu a merda que deu. Então, nem se ouve mais falar de Watch Dogs. Enfim. Foi fracassado. Então, se você quiser comprar o jogo, na verdade existe a versão digital que é a Ultimate Deluxe Edition, que vem o Season Pass, mais alguns extras, mais o jogo, e ela custa R$ 500, R$ 470. É R$ 470, porque você ganha um descontinho de R$ 30, se você for otário e pagar a porra toda. Ou seja, se você quiser, você compra um jogo por R$ 600, quase R$ 500. Um jogo, um jogo, um jogo, um único jogo. E ainda você vai ter que esperar todos os DLCs saírem e tudo mais, enfim. Você tá pagando por conteúdo que você nem sabe o que vai ser. Metade do valor que você tá pagando vai ser conteúdo que você só vai poder aproveitar lá na frente. E pior... Você tá fazendo um investimento. Você tá financiando. Tá financiando o jogo. Tá financiando o jogo. Tá financiando o jogo. E pior, eu tenho certeza que tem algumas pessoas aí, pelo menos, inclusive aqui no Brasil, que compraram a versão de 500 reais. Eu tenho certeza. Foda-se. Tenho certeza. Ah, eu tenho certeza. E foda-se. Do mesmo jeito que teve gente que comprou o PS4 por R$ 4 mil e ainda ficam se orgulhando disso. E do mesmo jeito que teve pessoas que compraram o PS3 no lançamento. Por R$ 6 mil, R$ 7 mil. Eu cheguei a ver por R$ 10 mil. A gente vai falar disso mais tarde. Mas enfim, voltando a DLCs absurdos. Isso, infelizmente, é uma prática que existe já há muito tempo. Existem certos jogos que tem uma quantidade de DLCs tão absurda e bizarra que... ultrapassa o valor do jogo. Pelo menos no caso do Battlefront, por enquanto, o valor dos DLCs não ultrapassou o valor do jogo. Porque o jogo é caro pra caralho também. Inclusive, só antes de continuar, eu lembro de um pequeno detalhe. Nada do Need for Speed ainda foi anunciado, tá? Nada. É, não falou Season Pass, não falou... Nada. E eu tenho certeza que o Need for Speed vai ter. Ah, vai, vai. Vão dar um jeito de ter. Eu lembro que os DLCs do último Need for Speed eram ridículos de carros. Era coisa de 5 carros por R$ 20, sabe? Caralho. No Motion Anted, eles botaram carros clássicos no Need for Speed. Aham. Aí botaram o carro do Motion Anted. O BMW, o M3. É, do Motion Anted. Botaram vários, era tipo coisa de 5, 6 carros por R$ 15, R$ 20. Só os carros. Caro. Mais nada. Era muito caro. Talvez, eu não sei, se o Need for Speed pode ter Season Pass, então... Eu não duvido que vai estar por volta com o mesmo preço, não. Carros, Season Pass. É bem possível. Entendi. Então a gente tá... Todo o pessoal tá puto com o Metal Front, mas esqueceu que o Need for Speed pode ir pelo mesmo caminho. A gente não sabe. É, tá puto em termos, né? Porque da mesma forma que o Nego ficou puto pra caralho por causa do preço, o Nego ficou feliz pra caralho porque gostou muito de como ficou o Beta. Cara, cara... Não justifica o valor ainda. Não, eu não tô falando que justifica. Calma, calma, calma. Abaixa a tocha. É Battlefield com neve... Exatamente. Eu sei. E espaço e laser. E Darth Vader. Mas, eu vi muito pouca gente falando mal do Beta. Entendeu? Pessoas jogaram o Beta. Não, foi. Não é ruim. Hyped alto pra caralho. Eu gostei. Só que pra mim falta conteúdo. Eu já fiz várias vezes e falo de medo. Conteúdo também é parte do jogo. Não adianta você, por exemplo, a jogabilidade do jogo ser foda, ter uma batalha interessante. Só tem três mapas. Mas se tiver três mapas só... Essas pessoas só vão descobrir isso quando comprarem o jogo. Normalmente eles anunciam o que qual conteúdo do jogo. Não anunciaram nada não, cara. Contudo do Vanilla. Não diz quanto conteúdo vai ter não. Pois é. Não sei. Isso é um perigo. Aí você realmente tá comprando... Eu acho que vai ter coisas de cinco mapas. Eu acho também que deve ser... O Tata Fall foi por aí, cara. O Tata Fall, o single player dele é de enfeite. Sim. O do Battlefront vai ser do mesmo jeito. Sim. E no final das contas o jogo tem, sei lá, cinco, seis mapas. Nos primeiros dois meses, os negros jogando pra caralho, hype, 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 de repente, pô, acabou. O jogo despencou. Por quê? Porque não tem conteúdo pra sustentar ele. Porque ninguém mais joga. Você vai ver, Tata Fall não tem mais ninguém pra jogar. Entendeu? Porque ninguém mais joga. E foi um jogo que vendeu, que não sei o quê, que não... Entendeu o que eu falo? Eu estou preparado pra me decepcionar com a humanidade e ver gente pra caralho pagando caro pra caralho por Battlefront. Ele vai se pagar com certeza, ele vai dar um lucro absurdo pra Electronic Arts. Se pagar com certeza, será? Porque esse jogo tá sendo caro. Vai, vai, vai. Vai sim, foi sim. Vai, vai se pagar sim, velho. Vai porque eles estão fazendo em cima de uma higiene que já existe, já está estabelecida, eles estão... É quase um módio. Isso. É, o... Vai lançar junto com o sétimo filme, que também tá com o hype da porra. Sim. E parece que esse filme não vai ser mal feito. E escroto que nem a primeira. Não vai porque é a Disney, né? É... A Disney está despejando dinheiro. Não sei, cara. A gente já viu que dinheiro não quer dizer nada. Então, uma coisa vai ligar a outra, entendeu? Eu acho que o Battlefront vai dar lucro sim. Pode não dar lucro pra Electronic Arts aqui no Brasil. Eu tô rezando pra realmente isso acontecer. Mas lá fora, a porra vai vender pra caralho. Vai vender pra caralho. Vai vender com certeza. É, mas voltando ao que eu tava falando sobre DLCs... Ainda vai ter conteúdo do... Eu vi que vai ter um mapa do novo filme. Vai, vai ter sim. Vai ter sim. É... Voltando a, tipo, DLCs abusivos, como eu falei, existem certos jogos que tem tanto DLC que ultrapassa, muitas vezes, o preço do jogo, sabe? O... Tem vários simulators da vida que tem DLCs pra caralho. Tipo, o Train Simulator... O... Eu não sei se esse foi o Truck Simulator que tem muitos DLCs desse tipo. Não, o Truck Simulator não. Não, né? Mas... Não, só tem aquele Go East que não era tão barato. Que é o Leste Europeu, né? É. Que... Enfim, é pouca coisa que adicionava, assim. O... Cara, em termos de DLC, se deixar, tem um jogo que... Tem jogo que puta que pariu. Perde a noção da realidade. Sim. Alguns são justificáveis, mas são caros se você quiser todos. Por exemplo, o Rock Band. Rock Band, Guitar Hero, Dance Central, Dance Hero, Rock Smith, Dance Smith, Rock Hero, entendeu? Essas coisas. Rock Revolution, Band, Guitar Hero. Rock Dance, Smith, Smith, essas coisas. Sim. Esses jogos, o Rock Band 4 já lançou com mil e oitenta e poucos DLCs. Mas são de todas as séries. É, isso você pegando desde o primeiro Rock Band. Ah, e eles estão adicionando por aos poucos. E é realmente improvável que alguém vai ter todos os DLCs. Porque, enfim, vai ter desde a música country, até o Jay-Z, até, sei lá, Lady Gaga. E sim, tem Lady Gaga. No Rock Band tem Lady Gaga. Mas tem pra todos os gostos. Mas aí, beleza. E o propósito é esse mesmo. É, só que se você demole, assim, se você não prestar atenção, se você for um rico excêntrico, e vai comprar todas as músicas que você quer, porque tem uma música boa, você vai gastar uma nota preta, porque cada música é por volta de 3 dólares. Uau. 3 dólares por uma música? Eu acho muito caro. Caralho. Eu sempre achei as músicas do Rock Band e Dance Central muito caras. O Dance Central eu só comprei todos os DLCs do primeiro, porque eles fizeram a promoção, que era coisa de 40 músicas por, acho que menos de 20 dólares. Era coisa de 15, eu acho. Aí eu fiquei, hum, aí até vai, tinha muita música boa. Mas eu nunca vi o Rock Band fazer esse tipo de promoção, por exemplo. O que tem são os packs, que é a música de 3, vai pra 2,50, mas tem algumas músicas que são 1 dólar, mas em média de 2,50, 3 dólares as músicas. Pô, então pra uma pessoa... Muito caro. Então vamos lá, vamos lá, trazer a matemática de barra de volta. Pra uma pessoa conseguir todas as músicas do Rock Band, ela teria que gastar em torno de 3.200 dólares. Perto disso, 3.200 dólares. Isso convertendo pra reais, grosseiramente, fica quase 13 mil reais. É, sei. O jogo não é nem 1% do valor que você paga em DLC. Pra você ter uma ideia. Pois é, e... Tudo bem que é pra, tipo, você ter todas as músicas do Rock Band. Eu acho que deve ter alguém. Enfim, a gente tem pessoas no Steam que tem quase todos os jogos do Steam. Sim. Ou então cartas level 9999. Porque eu já fiz conta em Summer Sale. Pro cara conseguir as cartas level 9999. Inclusive as foils, teve gente lá que gastou quase 50 mil dólares. Ai. 50 mil dólares. Ai. Só pra você ter cartinha. Pro preço de uma casa. Me dá o dinheiro, sabe? Porra. É. Não, a gente vai chegar lá em questão de gastos exorbitantes. Em defesa dos jogos, realmente, o propósito não é extorquir o jogador. Do caso do Rock Band. O propósito é você dar diversidade. É que, ah, você gosta de rock? Tem. Você gosta de country? Tem. Você gosta de pop? Tem. Você gosta de Lady Gaga? Tem. Pois é. O propósito não é fazer com que o jogador gaste uma fortuna. Não, o jogo tem conteúdo. É agradar todo mundo. E tem conteúdo. O jogo já vem com o conteúdo razoável. A Harmonyx, ela é uma das poucas empresas que eu acho decente. Por exemplo, quando ela lançou o Decentro, o Xbox One, o Spotlight. É, não só, novamente, todos os DLCs passam pro Recente. Apesar de que os físicos não passam, infelizmente. Mas os DLCs já comprou, passam pro coisa. E o jogo custava só 10 dólares, porque ele só vem com 10 músicos. Então, assim, você tá pagando basicamente 1 dólar por músico. E o jogo veio de brinde. A Harmonyx, nesse caso, ela é inteligente, porque ela tem esse programa de fidelização das pessoas que dá muito certo, sabe? Exatamente. Isso é extremamente importante. Exatamente, porque valoriza o jogador, sabe? A pessoa, porra, os caras se importam comigo, porque eles vão, é... Não vão pegar o meu dinheiro que eu gastei com eles e vão jogar fora, no ralo, entendeu? O dinheiro que eu gastei ainda continua valendo. Ele ainda tem valor. É, e aí você vai ver o... Como é que é o nome? O Rock Band. Eu mesmo não tava interessando em comprar o 4. Mas aí depois que eles anunciaram que todos os DLCs são compatíveis, e eu tenho vários DLCs do Rock Band, que, porra, acho que vale a pena. Inclusive os dos físicos, claro, não vão ser todas as músicas que vão passar, porque tem músicas que já perdeu a licença e etc. Mas, pelo menos, você compra e recebe um conteúdo já. Se você passar, sei lá, 70% das músicas, já é a música pra caralho. Já tá valendo. Já dá pra ficar várias noites aí só morrando. Pois é, então assim, e fora que já tem suporte pros conteúdos antigos e tudo mais. Mas isso é o Rock Band. A gente tem outros casos, por exemplo, de... Esse é de longe, assim, eu não sei nem qual é o nome do jogo, porque, enfim, tem vários que são desse mesmo gênero, mas esses jogos que são os Tren Simulators, você vai ver. Tem Trenz, Tren 2, não sei o que, Railroad, tem vários. Por algum motivo obscuro, esses jogos de trem, de simulação de trem, eles têm muitos DLCs. E são DLCs com valores muito altos. Mas é tipo o quê? É tipo, trens extras, mapas extras, é isso. Coisinhas pra você colocar nas pistas. Conteúdo extra. Só que o absurdo é a quantidade que tem e os valores, que são muito altos. Inclusive, eu lembro até hoje, eu acho que o Tren Z. Enfim, tem um mod de zumbis. Foda-se. Hein? É. Trenzy. Tem um mod, é basicamente um DLC, você, a cidade... Cara, é uma parada, eu já vi um gameplay do cara falando isso. Basicamente, a cidade tá... É um apocalipse zumbi, a cidade tá condenada, e você tem que levar os refugiados pra outra cidade. É isso. A única diferença é, sei lá, o céu tá vermelho, tu vê zumbi, às vezes você atropela o zumbi com o trem e acabou. Não tem nada de diferente, é só um mapa novo. Uau. Que merda. Trens versus zumbis, um negócio assim. Que merda. Assim, é... É, bom, eu não sei. Eu sei que tem gente... Eu sei que tem gente que gosta, mas eu, sinceramente, não vejo como você pode se emocionar num trem. É. Pelotando um trem, sabe? Porque... Não é que, tipo... Por exemplo, eu sei que quando eu joguei Aerotruck Simulator no volante, eu achei foda. Ah, cara, trem é maneiro, existe... É... Cockpit ou caralho. É, enfim. Só que isso é uma coisa. A outra coisa é esses trens zzzz, que muitas vezes nem são tão bons assim, e os caras botam trem pra caralho. É, porque eles não são... Eles não têm tanto compromisso assim com a realidade, né? Não é, tipo, ah, não, se eu estou dirigindo no jogo, é como se eu estivesse num trem de verdade. O Fly Simulator, ele tentava o máximo possível. É. Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas antigamente... Na experiência de pilotagem de verdade. Exatamente. Porque o Fly Simulator meio que morreu, né? Mas sim, ele ainda existe e tá lá. Cara, eu lembro que eu jogava lá, ia na casa lá do meu tio, ele ficava jogando Fly Simulator, ficava, caralho, que coisa foda. Em 1995, eu ficava, uau. É como se eu estivesse num avião de verdade. Sim. Mas enfim, esse trens zzzz, como o Alan falou, tem uma quantidade absurda de DLC. Não, não, tem vários. Só que você vai na Steam, bota o trens simulator, que é porra, você vai achar vários. E aí você vai na parte da DLC e você chora instantaneamente. Porque... Ou rir pra não chorar. É por volta de 8 mil reais, alguns jogos, pra você ter todos os DLCs. Caralho. Mais de 3 mil dólares. Caralho. Ô! Mas isso aqui é tipo centenas de DLCs. É. É bastante DLC, mas cara, se você quiser completar o jogo, ter todo o conteúdo do jogo, é coisa de mais 8 mil reais, o que é ridículo, assim. Entendeu? O Rock Band você até entende. Agora, o de trem, sabe? Tudo bem, você vai comprar o trem que você gosta e tal, mas é mais barato você comprar um trem de verdade, ou você montar aquelas suas miniaturas, do que você fazer isso. Entendeu? Com certeza é mais barato você montar uma miniatura fodona. Mas cara, é realmente... Eu prefiro. Eu prefiro, pois é. É mais legal, sabe? Eu prefiro. Mais legal. Pois é. Eu prefiro ter 8 mil reais ainda. É. Também. 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 A gente pode fazer um uso melhor de 8 mil reais. Sim. Do que isso. E o problema é que nem são, como a gente falou, nem são DLCs tão úteis assim, sabe? Ah, você tem tipo um acessóriozinho, um trenzinho diferente e tal. Eu sei que tem gente que conta. É o trem modelo de 1942, o trem modelo de 1943, de 1945. Exatamente. É o... Cara, qual é aquele trenzinho que tem aquela cara? Tem a cara meio assustadora? Thomas. Isso. É, botar Thomas no Tank Engine. Sabe? E tem jogos que tem, tipo, existem esses jogos, tem esses absurdos, existem jogos que tem DLCs que são completamente desnecessários também. Desnecessário. Completamente desnecessário. É, desnecessário. Desnecessário. Não, e sabe o que é pior? Algum filho da puta deve ter todos os DLCs do Trens Simulator. Ah, tem. O pior de todos esses casos que a gente tá falando é que tem sempre um filho da puta. Tem. Tem sempre um filho da puta. É ele que financia essa merda. Tem sempre um filho da puta. E ele fica, tipo, todo feliz. Tipo, é, eu sou o cara do mundo que tem todos os DLCs do Trens Simulator. Parabéns, cara. Porque, assim, a gente vai deixar uma coisa bem clara. Cada um faz o que quer com o dinheiro. Isso é fato. O cara quiser torrar o dinheiro, enfiar no rabo, sei lá, comer, fazer o que você quiser. Beleza, realmente, o cara tem dinheiro, eu sou bom, eu faço o que ele quiser. Claro, não vai impedir a gente de se sentir mal de ver a pessoa gastando dinheiro da plataforma. Não é aquela coisa, mas... Não é aquela coisa, não é, tipo, não estamos querendo ninguém puto nem nada, sei lá, se você for rico ou excêntrico, enfim, que você gaste dinheiro com essas coisas. Mas a gente só lamenta, enfim, porque muitas coisas daqui não são necessárias, ou é besteira, ou... Enfim, é a própria empresa abusando das pessoas e vai ter gente que, como tem dinheiro fácil, não tá nem aí, simplesmente caga e anda e paga. Entendeu? E eu, a gente conhece, até perto da gente, pessoas que são assim. Ah, eu quero, eu pago, foda-se. Entendeu? Não tem limite nenhum. Exatamente. Tipo, ah, eu quero o teu metaflote com tudo, que a gente age, foda-se. Não tô nem aí pro valor. O que eu quero é o conteúdo, eu quero... É, mas ele é o tipo de pessoa que meio que perde a noção do valor do dinheiro, sabe? Meio que perde? Porra, tá de sacanagem. Perde totalmente a noção. Tá tentando ser mais de pássimo ou menos. Se quiser ser grosso, tudo bem. O filho da puta gaste tanto dinheiro que ele tá cagando. E aí, é assim, a coisa de, tipo, gastar, às vezes, num dia, assim, com besteira. 500 reais, 60 reais. Com nada, assim. Tipo, ah, foda-se. Coisa que certas pessoas não conseguem gastar em um mês, sabe? É, pois é. Mas, enfim, é o que a gente falou, cada um faz o que quiser com dinheiro. Porém, a gente tem que... Cara, eu tenho que levar aqui em consideração os DLCs inúteis ou DLCs de valor absurdo que existem. Como, por exemplo, o DLC de vidas para o Sonic que tinha. Tudo bem, esse era mais bônus de pré-venda. Do que um DLC, provavelmente, de... Deve ser de vidas. É, cara. Do Lost World. Sonic Lost World. Você comprava o Sonic Lost World, mas pré-venda você ganha 25 vidas. Isso aí. Uau. Mesmo com bônus... Detalhe. O jogo, ele caga vida que nem Mario caga vida hoje em dia. Você consegue 99% de 5. Vale lembrar que mesmo com bônus de pré-venda, você ganha vidas extras, é quase ofensivo. É, é ofensivo. Normalmente é uma skin nova, uma fase, alguma besteira. Não. Você ganha 25 vidas que você gasta e acabou. É. Porque foda-se. Coisa que você fazia 30 anos atrás com a porra do Konami Code e você tem que comprar antes a porra do jogo pra receber. Bizarro. Né? Pois é. Esse, na minha opinião, é um dos maiores DLCs já fez na história. Concordo. Outro DLC também que foi bem polêmico, que eu concordo na sua imbecilidade, são os Easy Fatalities do Motorhomage X. Ah, caraca. Você pagava, não lembro agora quanto era, mas é coisa de 10 dólares hoje. Você pagava pra ter 30 fatalities fáceis, que é só apertar dois botões e sai o fatálido. Era um botão só. Mas enfim. E é gastável. Hã? É gastável. Tinha carga? É 30 usos. Não é tipo 30 fatalities exclusivos. 30 usos. A primeira... Ao invés de eu fazer o comando, de eu jogar, eu aperto um botão e ele faz o fatality. E aí você gasta uma gema de fatality fácil, ou um coração de fatality fácil, se a gente quiser falar no idioma de Candy Crush Saga, é pra você fazer tan-tan-tan e escurecer a tela só apertando o botão. E isso aí? É, eu sei. Pode ficar em choque. Fatality fácil. Fatality fácil. E esse existe. E esse é um imbecil que pagou. Provavelmente teve. Ah, teve. Ah, cara, nesse caso eu nem culpo a empresa. A empresa bota o que ela quiser lá. Sim. Se ela quiser botar um elefante rosa gigante no jogo e você paga 100 mil dólares, foda-se. Ela é a opção dela. O problema é que alguém pagar isso. Ih, alguém pagou? Não. Em parte, é culpa da empresa sim. A empresa é filha da puta pra fazer esse tipo de coisa. Não. Ok? Não. É empresa é filha da puta. Não é. O que é que você botar? Ah, olha só. Eu tô vendendo aqui um sanduíche, ok? Beleza? Só que esse sanduíche aqui, ele vem com espinhos dentro dele. Não, não, não. Eu tô falando uma coisa esdruxa, do tipo, você vai ter uma estatuazinha dourada no canto do nome do Mortal Kombat quando você liga o jogo. Só isso. Isso custa 10 mil dólares. Alguém vai comprar só pra ter aquela estatuazinha dourada lá. Os caras tão só ganhando dinheiro, cara. A culpa não é deles. Seu jogo não vai ficar melhor ou pior ou tem menos conteúdo que a gente. Cara, eu vou usar o exemplo daquele aplicativo I Am Rich. Esse exemplo é velho. Logo nos primórdios da App Store do iOS, um garoto muito genial, por acaso, ele botou um aplicativo pelo maior valor que era permitido, que era 999 dólares. Sim. E ele botou um aplicativo chamado I Am Rich. Eu sou rico. Então você comprava o aplicativo, a única coisa que tinha era um diamantezinho, e você clicava na tela e aparecia I Am Rich. E aí se você mostrava pros seus amigos que você tinha isso, parabéns, você gastou mil dólares no aplicativo que você pode. Não faz porra nenhuma. Porque você pode. E o pior, até a Apple desativar, foram umas 20 pessoas que tinham comprado o aplicativo. Igual uma grana fodida. Ou seja, ele ganhou 20 mil dólares. Sem fazer nada. Sem fazer nada. Só porque as pessoas querem mostrar que elas têm dinheiro. Foda-se, sabe? Foda-se. É bizarro isso. Mas existe. Então, muitos desses DLCs de facilidade, digamos assim, que tem hoje em dia, eu nem culpo. A EA tem muito disso. Eu nem culpo tanto a EA. Eu culpo a porra dos imbecis que pagam. Porque, por exemplo, a EA, ainda hoje deve ter isso, mas, enfim, durante muito tempo. Na verdade, acho que tem o Battlefield também. Isso não quebra o equilíbrio do jogo. Ele só adianta uma coisa que, eventualmente, você vai chegar. Eu lembro quando o Seu Need for Speed, o Murcho Unted, ou Rivals, ele tinha um DLC, mais de um DLC que era, tipo, DLC, poupa-tempo, que eles chamam. Poupa-tempo é o termo que eles usam. Time saver, né? Time saver. Que você paga, sabe, 20 dólares e você habilita todo o jogo. Ou que nem quando você, no Street Fighter 4, que você tinha o DLC de comprar todas as roupas dos personagens, comprar todas as provocações, uma porra dessa. Então, o que a gente chamava naquela época de DLC de gordo. É. Porque tem que ter muito espírito de gordo e preguiçoso pra, tipo, ah, comprei o jogo, vou pagar mais só pra habilitar tudo porque eu não quero jogar. É, é, a questão é que você tá, o pior é que você tá pagando pra não jogar a porra do seu jogo. Sério, o objetivo de você comprar o jogo e jogar, né, jogar, caralho, não é pra isso que serve? Sim. É game, é exatamente o propósito da palavra jogar, sabe? O cara vai me comprar. Eu não entendo a lógica disso. Isso eu não entendo, mas o pior é que tem gente que compra, vocês botam lá porque tem algum filho da puta que compra. Ah, não, eu quero já ter tudo no meu jogo. Não quero o meu trabalho de habilitar. Só quero jogar, mas já, tudo de habilitar. Sei lá, eu quero ganhar tudo de primeira. Foda-se. Sabe? Não faz o maior sentido. Não, não faz o maior sentido porque boa parte de você... Uma das coisas mais legais do jogo é você desbloquear o conteúdo, cara. Exatamente. Você chegar no final do jogo, você vê que ganhou alguma coisa com isso. O maluco vai jogar, chega no final do jogo, e aí chega no final do jogo, vai jogar o jogo fora e acabou. Mas isso normalmente são de pessoas que, por exemplo, não querem esperar, ou que já tem tudo, entendeu? Na vida, então só... Ah, 10 dólares, foda-se. 10 dólares, o que são 10 dólares? O cara vai habilitar tudo. Porque ele quer. Entendeu? Enfim, é o que eu falo. Nesse caso, a companhia é da empresa. A companhia é de quem paga. No Forza 5, felizmente o Forza 6, eles aprenderam e o Forza 6 não tem nenhuma micro transação menor. É, bom, assim, existem certos casos de empresas que fazem, abre aspas, forçam as pessoas a comprar esse tipo de coisa quando botam, por exemplo, ah, não, você pode comprar pra habilitar tudo, ou você pode habilitar no jogo via, sei lá, XP ou pontos. Aí você bota pra você jogar, sei lá, por 500 horas pra você ganhar metade dos pontos que você ganharia do que comprando DLC. Aí isso, no caso, é feio da putagem. A empresa, ela tá forçando as pessoas a comprarem a DLC. Sim. É só sujeira. É, cara, a gente entra já naquela coisa do mobile, né? É um jogo que é de graça ou que custa um dólar, mas no Candy Crush você facilmente pode gastar centenas de milhares de dólares. E tem pessoas que gastam centenas de milhares de dólares. Tem, tem porque a gente já viu até alguns casos, tinha aquele, ai meu Deus, aquele jogo de estratégia que todo mundo joga, Game of Clash of Clans. É, Clash of Clans, sim. Que o top lá do mundo, o cara gastou a coisa de 200 mil dólares pra ser o primeiro. O cara que era top do Brasil gastou coisa de 100 mil, 50 mil dólares pra ele. É, a gente já falou do nosso podcast Perigos do Videogame que as pessoas fazem isso mesmo. Entendeu? Tem pessoas que perdem o controle e saem gastando. Eu já vi, é... Eu já vi entrevista sobre uma entrevista, acho que foi do Clash of Clans, acho que foi esse. Que o site lá tinha entrevistado, acho que era tipo Forbes, era uma parada mais séria, tinha entrevistado o top. O cara não quis se revelar, o cara era um empresário de Hong Kong, que tipo, o salário mensal dele é coisa de 100, 200 mil dólares por mês. E ele tipo, falou, olha, já gastei tudo que eu queria, não tem mais o que gastar, queria ser o melhor do jogo, não posso pagar. E fez isso. Ele trouxe alegria, diversão, entendeu? Estátua, de certa maneira. E é isso aí. Então pra ele, o que que são 200 mil reais num jogo mobile? Não, nada. É gente que já compra Ferraris, compra Bugattes e carros milhões de reais. Gente que não precisa mais trabalhar. Não, gente que não precisa de mais dinheiro, não precisa de dinheiro. Que tem jatinho, tem problemas de níveis superiores, muito superiores ao nosso, entendeu? E existe esse tipo de gente, entendeu? Existe bastante até, várias pessoas no mundo fazem isso. E eu já vi casos do tipo, mães de... Nego não abandona a Ferrari em Dubai? Não, mas não abandona a Ferrari em Dubai é o outro motivo. É. Não é porque não enjoei, entendeu? É porque ele tá fugindo de dívida. Mas a questão toda é, tipo, por exemplo, eu vi até um caso do amigo meu, que ele falou que ele ficou, tava bolado e que a mãe dele tinha gastado mais de 300 reais em Candy Crush. Aí ele falou, porra, mãe, não sei o que. Aí ele falou, cara, você não gasta 300 reais num jogo? Ou 150, 200? Já não gastou milhares de reais e comprou todos os seus jogos? Então deixa eu gastar tantos reais aqui de crush, que eu tô me divertindo. É, não tá errado. De certa maneira, não tá errado. O que ele pode fazer é deixar de comprar comida pra isso. Não, não. Mais? Não, mas a questão é que o valor pra ela valia. Pra gente não vale. Pra gente, um jogo de 300 reais em 150 reais é muito mais. Tem essa relatividade também, né? O valor depende do olho de cada pessoa. Tem gente que acha que, ah, vale, e tem gente que acha que não vale. Exatamente, é o que eu falo. O valor de um produto, boa parte dele, é definido por quem quer pagar. É o valor que as pessoas dão pra ele. É a percepção do valor. Eu não tô lembrando agora os detalhes, mas quem procurar na internet vai saber. Mas as famosas tulipas da Holanda, era coisa de uma tulipa já ter custado mais de 30 mil dólares. Uma tulipa. A flor. A flor. A flor. Tulipa, flor. Por quê? Porque teve uma época que teve um boom de que quem tinha tulipas no seu jardim era sinal de riqueza, de sorte, de fortuna. E aí as pessoas começaram a comprar muitas tulipas e não tinham tanta produção de tulipas. Então as tulipas começaram a ficar em falta. E aí realmente quem tinha tulipa no jardim era rico mesmo. Porque a tulipa valia pra caralho. E as tulipas começaram a valer muito dinheiro. Só que enfim, depois de um tempo a parada passou, foi caindo e a gente jogou a tulipa por, sei lá, um dólar. Mas tiveram pessoas que pagaram 30 mil dólares por uma planta, em uma unidade de tulipa, porque sei lá, pode morrer. Enfim. De uma unidade de tulipa. As pessoas pagam caro por animais exóticos, enfim, por pratos exóticos. Tem aqueles pratos lá, aqueles sobremesas. Você procura no Google, sobremesa mais cara do mundo, sempre tem uma sobremesa que tem flocos de ouro e, sei lá, assim. É, comida também é outra categoria meio engraçada, porque as pessoas não pagam, tipo, é porque... É, coisa de 20 mil dólares. Esses restaurantes, eles não funcionam como os restaurantes que, sei lá, pessoas comuns comem. Porque quando uma pessoa comum vai no restaurante, ela come, fica saciada e fica feliz. Entendeu? Esses pratos mais caros, com um monte de firulas e fara de ouro, você basicamente tá pagando pela experiência de provar esse prato. Sim, entendeu? Ah, você quer provar um prato que é feito com cocô da minhoca da Malásia? Você pode comer um prato que é feito com cocô da minhoca da Malásia, mas... Tem que fazer isso, né? O café, pelo menos. É, que nem o café que é feito com cocô de algum... É, de algum irmão. Um feliano, se eu não me engano. É... Você pode, mas você vai ter que pagar 20 mil dólares por isso. Ah, os ricos, excêntricos, que não precisam de dinheiro, falam, ok, eu quero experimentar. O floco de cocô de minhoca da Malásia. E fica tudo bem. Sabe? Mesmo que seja uma coisinha, uma coisinha que não cabe nem na palma da sua mão, que você come com uma mordida. É. Não é porque você pode. É porque o cara pode. É um guio a unidade. É, exatamente. Então é aquela coisa, principalmente jogos mobile, eles chegam em valores estapafúrdios, assim, insanos. Coisa de ver se você gastar 250 dólares por gemas que tu nem de longe vai chegar perto no final do jogo, ou perto de algum lugar que você possa dizer, ah não, agora eu cheguei no ponto. Bom, estou feliz, estou bem. Então assim, é por isso que virou praga esses jogos gratuitos de internet, de um modo geral. Mesmo uma coisa pra, assim, antes só de prosseguir, eu só queria falar de mais um DLC, eu tá falando do Forza. Hum. O Forza durante muito tempo tinha esses DLCs. Aí tinha facilidade do tipo, por exemplo, o Uncharted, o Golden Abyss, ele tem um DLC de um dólar, que é você adicionar um mapa com os tesouros nele. Já mostra o marcador dos tesouros, né? Já mostra o marcador. Então, ó. Aí é pela conveniência de você não ter que abrir um GameFAQs, de você não ter que baixar ou imprimir, porque você abre dentro do jogo. Então você tá na área, você abre o mapa, você sabe onde estão os tesouros e você vai lá pegar. Foda. E eu conheço pelos dois idiotas que te pagaram por isso. É. E o Steve, sabe quem é, né? A gente só conhece três pessoas que tem Vita. É. E uma delas sou eu. É. É. Na verdade, conhece quatro, né? Tem o... Ah, o Rodrigo agora, é verdade. O Rodrigo agora é um portador de um vídeo. Não, eu tô falando de pessoas. Mas sim, eu conheço as outras duas pessoas. Eu falei, cara, não é que eles se dão um dólar pra isso. Ah, não, mas é pela conveniência. Que conveniência? Ah, o Rodrigo vai pagar, né? Filha da puta, explora a porra do jogo, caralho. Joga a porra do jogo ou baixa o GameFAQs ou merda, cara? Eu tô brincando. Não, não, não. Mentira, ele vai pagar assim. Caralho, é pagar pela conveniência, sério. Então, ela tem isso. Aí, então, tem aqueles... Forza, a série Forza tinha tokens. Hoje em dia, eles já melhoraram isso. Mas antigamente, por exemplo, pra você fazer Fast Travel no jogo, você tinha que pagar. Que é um absurdo. Você tinha que comprar tokens. Hoje em dia, não. Eles deram a opção de você usar tokens. Mas, se você quiser, você coleta todas as plaquinhas lá do jogo e você vira tudo de graça. Mas, quem quiser antes, beleza. Aí, beleza. E não é uma tarefa tão absurda e faz parte de colecionar no jogo. No Forza Horizon 1, por exemplo, não. Você só pode fazer Fast Travel pra áreas, qualquer área, se você pagar. Ele é certo nos hubzinhos. Os hubzinhos são de graça, mas é longe de uma área que você quer ir sem pagar. E eles também tinham o que eles chamam de tokens. Os tokens são... Não é uma moeda, tipo, sei lá, o cristal, o diamante, o celular do Forza. E você trocava por carros. Só que o problema é o valor. É o valor insano. Você podia comprar com o dinheiro do jogo, ou você podia comprar, enfim, VIP PES, outras coisas que davam outros carros. Mas, por exemplo, no caso do Forza 5, que deu uma criatura nessa época, tinha um carro que era uma Lotus E21, a Fórmula 1, que ainda tem no Forza 6, inclusive. Ela custava, acho que, 10 mil tokens. Não, assim, era um valor alto, porque ela era um dos carros mais caros do jogo. Ela, basicamente, convertendo de tokens pra dinheiro, ela custava 50 dólares. Caralho. Um DLC. É, um carro. Então, se você não quiser jogar pra ganhar dinheiro e comprar o carro, ou, enfim, habilitar de outra forma, você tem que pagar 50 dólares pra comprar um carro. Um carro virtual. Detalhe, eu tenho esse carro. Porque, tipo, não é tão difícil de conseguir. Cara, 50 dólares um carro. Um carro. Quantidade de carro DLC que esse jogo tem. DLC não, perdão. Esse carro nem é DLC. Esse carro é em game mesmo. Ele já vinha com o jogo. Mas, só pra você furar e comprar ele antes da hora, cara, 50 dólares. E se você for comprar todos os carros do jogo, então, fodeu. Entendeu? É bizarro. Então, assim, deve ter alguém que tenha comprado a porta da Lotus por 50 dólares. Entendeu? E tá exigindo. É, pois é. E o Forza 6 é o que eu falei. Eles modificaram isso pra não ter mais token, não ter mais nenhum desse tipo de sistema. Ainda bem. Entendeu? Mas é foda. Porque aí vira quase pay to win, né? E os valores começam a ficar discrepantes, como eu falei. Coisa de você pagar 50 dólares por um carro. Assim, pelo menos o Season Pass de 50 dólares é ficha, é perto desse negócio. Totalmente. Totalmente. É, outra coisa que também pode chegar a valores absurdos são os skins e chapéus e addons relativamente inúteis que existem em jogos gratuitos. Tipo Team Fortress, é, Dota, LOL, essas coisas. É, os famosos skins de LOL e essas coisas. Skins. Isso. E aí é outra categoria também que, assim, novamente, cada um com o seu dinheiro, a gente só pode lamentar. Mas que as coisas chegam a valores absurdos, chegam a valores absurdos. É bizarro. Se for comprar todos os heróis do LOL, todos os skins de Dota e, enfim, LOL, skins e heróis, cara, muita grana que você vai gastar. E outro, um jogo que, a princípio, pelo que eu vi, é um dos que mais tem skins, especificamente skins, com os valores mais altos do mercado, é Counter Strike Global Offensive. Ah, que tem skins de arma, skins de personagem? É, skins de faca, de arma, basicamente só cores, né? Tipo, cara, por exemplo, tem skin de bacon pro Call of Duty. A sua arma, ela fica parecendo um desenho de bacon. Uau. E é isso, foda-se. Você nem vê direito a porra da arma. É, não importa. Não, a arma aparece ali, mas as outras vão ver, caralho, ele tem uma arma com um desenho de bacon. Foda. Skin de bacon, foda. Ele gastou na grana com isso. É, o CSGO tem, como é aquela coisa da Valve, que nem o chapéu do Team Fortress, é baseado com chave, que abre não sei o que, e é sorte, blá blá blá. Então, não necessariamente você compra, você vai comprar de outros players. Sim. Tem skins de armas no CS que custam mais de 15 mil dólares. Que são skins super raras, skins limitadas. Super raras, que só tem uma ou duas. É, eu lembro que skins de LoL também chegavam a centenas, até milhares de reais. Porque era uma skin super rara. No LoL, de vez em quando, tem skins comemorativas. Ah, a skin dos vencedores do campeonato tal. Ou a skin que você dá pros... Pra quem chegou a rank diamante na temporada de 2013, sei lá. Entendeu? E as pessoas vendem contas que tem essas skins. Ah, tô vendendo a minha conta que tem a skin do personagem tal que ganhou, é limitada, ninguém mais pode ter. Vendo aí por mil reais. Entendeu? Compra. Porque quer ter aquela skin, não importa se vai ter conta de outra pessoa, sabe? Porque assim, no LoL você não pode comprar skins pra sair vendendo pras pessoas. Se pudesse ser um inferno. Se pudesse ser um inferno. Pois é. É... O... Na Steam, tipo Dota, LoL, essas coisas, você pode pegar os seus itens e sair vendendo no marketing da Steam. Devem existir vendas paralelas também, obviamente. Hum... Eu lembro que no Dota tinha... Acho que um dos itens mais caros do Dota era coisa... Era um bichinho rosa, né? Não é assim... Era uma montaria rosa, eu acho. Não, no Dota não tem montaria. O Dota tem... Era o quê? Tem correr. É correr, então. Que é o frango que fica levando seus itens. Isso. Eu tenho quase esse... Eu acho. Eu não tô lembrando porque, enfim... Eu não sou jogador de Dota, então eu não conheço. Mas rolou numa época uma parada dessa que era coisa de 35 mil dólares. E a única diferença era as cores. É. Mas é porque era ultra raro. Nunca ninguém tinha recebido. O cara... E alguém pagou 35 mil dólares pro cara. Ele ganhou 35 mil dólares. Jogando Dota. Jogando Dota. Vendendo um item que caiu, que dropou, que era raro. Não, meu irmão mesmo. Ele fica lá jogando casualmente Dota com os amigos. Fica ganhando os itens. E todos os itens que ele pega, ele vende. Então ele volta e meia tá com tipo 5, 6, 7 reais na conta. Aí quando tem um jogo em promoção, ele... Oba, comprei. Plim. É. Eu acho válido. É, pois é. Ele fez muito dinheiro jogando Runescaper. Entendido. Ele fazia contas. Ele limpava os personagens até certo nível. E vendia as contas. E vendia as contas. Ah. Ele fez muito dinheiro assim. Tíbia, um monte de gente fez. Ah, sim. E a gente... Existe até os... Lá na China, principalmente, as gold farms lá. É, pois é. Porque eu falei. Ele até tava pegando mendigo pra treinar. Dava casa comida pro cara. Pra pegar gold. Pra pegar gold. O cara ficava o dia inteiro jogando pra pegar gold e vender. É. Dava tanto dinheiro que... Sustentava todo o sistema. Você sustentar um mendigo pra ficar o dia inteiro farmando gold. Porque dava mais dinheiro. Eu não tenho certeza se isso é verdadeira. Mas eu vi uma vez que até as cadeias estavam botando os prédios diários pra... Pra farmar. Eu vi isso também, mas eu não sei se é verdadeiro. Pois é. É. As cadeias públicas. As cadeias públicas estavam botando os caras. Já pensou se estivesse aqui no Brasil? Eu ia ter negociando pra ficar jogando gold o dia inteiro. É. Pra ganhar gold. O que mais que eu preciso, né? É. Né? Mas a questão é a seguinte. A gente tem skins aí exclusivos e tudo mais que custam a fortuna. Então se você quiser uma skin super exclusiva que ninguém tem, prepare-se pra gastar dinheiro. Isso é verdade. Muito dinheiro. E é um item basicamente cosmético. As pessoas compram basicamente por taxas. Isso é... Pra mim isso é a coisa que eu mais gosto no caso do LoL. Que te importe exatamente. É cosmético. Pelo menos isso. Nesses casos você não vai te dar vantagem nenhuma. Então o cara quer comprar pra parecer que a arma dele é um bacon ou qualquer merda. Beleza. Ok. Aí eu gastei de uma maneira que ele quer. Chata se eu quiser ter uma arma com bacon eu não posso. Porque enfim. Ele tem que gastar uma fortuna. Mas... É... Pelo menos não quebra o jogo. Porém se... Não quebra o jogo. Porque o cara com arma de bacon não mata muito melhor do que você. É. Normalmente mata até pior, né? Com os jogos. Ah. É. Pois é. Tanto que a gente... Eu lembro que o tempo que eu jogava LoL. A gente até sempre ficava meio cabreiro quando tinha gente com skin. Porque as pessoas com skin sempre jogavam pior do que as pessoas sem skin. Porque as pessoas sem skin elas estão acostumadas a jogar pra conseguir as coisas. É. Entendeu? Jogar sério. Jogar sério. Exatamente. Ou que nem quando um herói novo aparecia. Quando um herói novo aparecia. A gente sabia que as pessoas que estão usando um herói novo vão jogar mal. Porque... Compraram um herói. Porque compraram um herói. Exatamente. Tipo, até... Quando um herói novo no LoL aparece, ele sempre fica uma semana de graça. E depois dessa semana, ele deixa de ser de graça. Tem que comprar o componto do jogo com dinheiro. Passou a semana de graça, nos primeiros momentos, qualquer pessoa que esteja jogando esse herói a gente já sabe que é um merda. Ah, esse maluco é um merda. Porque ele comprou o herói e não sabe jogar com ele. Claro que exigiria de gasto dinheiro que é bom, mas... Esse sim. É, pois é. Mas é exceção. É, mas infelizmente é mais exceção do que regra. É. Tem a questão do Street Fighter V também, que você vai poder comprar com pontos no jogo ou comprar ganhar. É, pois é. Isso aí que a gente ainda está... Não é quantos pontos você vai precisar. Quantos pontos você vai precisar. Se vai ser agradável ou se vai ser que nem... Cara, vai ser Marvel vs. Capcom 2. É, exatamente. Ou se vai ser Marvel vs. Capcom 2, você vai ter que fazer o modo história 36 vezes pra poder comprar, sei lá, o Magneto. Duvido. Eu acho que vai ser mais voltado pro jogo online do que... Ah, cara, não. Ou seja, piora, né? Pior ainda. Pior ainda, cara. Pior ainda. Eu particularmente não gosto. Eu acho que ele vai forçar você ou a jogar competitivamente ou a jogar... Duvido que seja tudo bem. Só single player. Cara, o que é pior ainda, porque eu particularmente não gosto de jogar... Eu também não gosto de jogar online. Foram poucas vezes que eu joguei um jogo de luta online e me diverti. Tipo, caralho, tipo... É, porque eu sou completamente humilhado. Exatamente, porque eu geralmente sou completamente humilhado. Ou é impossível jogar. Porque você... Round 1, fight. O maluco some, aparece atrás de você e você morre. E não é Dragon Ball. Mas hoje já não tem mais isso. Hoje já não tinha mais isso. Não tem, não tem. A não ser que a sua conexão seja muito ruim. Mas se o jogo fica travado, o jogo não anda. Porque se ele congela pra você, o sistema congela o teu cara também. Nem que a conexão dele seja boa. Ok. Então, não existe mais isso. Mas, cara, eu... Já perdi muito, mas também já ganhei muito online. Eu perdi mais do que ganhei. É. Não, eu não. Mas... Eu não gosto de jogar online porque... Street Fighter pra mim sempre foi uma experiência muito mais social. Uma parada de eu estar com meus amigos. A gente batendo papo e tomando cerveja. Bora jogar Street Fighter. E jogando. Pois é. E jogando. Jogar online não me dá tanto tesão. O último jogo que eu tentei jogar online, assim, tipo... Não, vamos jogar online foi o Tekken Tag 2. Porque tinha que ter o Ativement. E você vai... Cara, pra ganhar o Ativement de vitórias seguidas online foi um inferno. Puta merda. Foi um inferno, cara. É tipo... Ah, ganhei, ganhei, ganhei. É, perdi. Ah, ganhei, ganhei, ganhei. Tinha um maluco que começava... Lagava e me ganhava. Ah, merda. Porra. Ou tinha um maluco que jogava com Edgordo. Filha da puta, viado, escroto, maldito. Que só sabia apelar. É... É... Ah, é. Mas eu espero que Street Fighter realmente seja uma forma justa. Se ganhar o personagem e não... E não... É que coisa. Vai ter gente que vai gastar dinheiro pra caralho habilitando tudo no Street Fighter 5. Vai. E eu espero que não seja caro, cara. Porque eu vou querer ter todos os personagens. Mas, sei lá. É, pois é, né. Não sei se eu vou ter paciência de jogar e jogar e jogar e jogar e jogar até habilitar. Eu fiz isso. O último jogo que eu fiz isso foi... Marvel's Captain 2. Marvel's Captain 2. Eu acho que foi. É porque depois disso não teve muitos jogos... Não só não tiveram muitos jogos que tinham muito conteúdo. Tipo, caralho, vamos habilitar coisa pra cacete. Como também, não sei. Marvel's Captain 2 era maneiro. Porque tinha gente pra caralho, então... É. Mas tinha plano pra cacete também. Tinha. Mas... Apesar do... Wolverine com garra de osso. Cara, o Wolverine não. O do Wolverine é a coisa mais ridícula que existe, cara. Mas eles têm diferenças bem claras. É verdade. Tem diferenças bem claras. Legal. Tem a garra amarela e tem a garra branca. Não é só isso, não. Tem outras diferenças. Mas, enfim... Esse não é o capítulo de combate. É o Homem de Ferro. Não, eles são diferentes mesmo. Além das... Enfim, de skins e tudo mais, existem também... O que cada vez está com valores mais ridículos, digamos assim... As edições especiais. Assim como a Ultimate Edition, o Deluxe Edition lá do Battlefront... É uma edição especial, de certa maneira. Entre aspas. Que tem o Season Pass. Tem várias... Mais ou menos, na verdade. É, então. Você tá falando. Mais ou menos. Uma edição especial seria, por exemplo, a edição especial do Battlefront... Que vem com a mini geladeira do Han Solo. Pois é. Porque aí já é bem mais justificável. E não deve ir com o Season Pass. E é mais barato que você comprar o jogo Season Pass. É. Eu prefiro a geladeira do Han Solo, sim. Também. É, eu também. Mas o que acontece é que começou depois de um tempo. Edições especiais com valores exorbitantes nunca foi em comum. Sempre teve. Cara, o que eles fazem? Se alguém pagar, paga. É simples assim. Então, por exemplo, durante muito tempo... Uma... Essa edição especial foi considerada a edição especial mais cara de todos os tempos. Que era de um jogo de Saturno chamado Enemy Zero. Que ele vinha com... Eu conheço o jogo. É, Enemy Zero, se não me engano, é a... É o da Oculus. Não, era o D, não era? Era o aplicouro do jogo chamado D. É, isso mesmo. D1, D2. E é o Enemy Zero. Que é versão japonesa. Ele vinha com um crate. Sabe essas caixonas de madeira? Gigantes. A caixa... Tamanho full size. Tamanho real. Tamanho real. Recheada de itens de coisas do jogo. Além do jogo, obviamente. Ela custava 3.500 dólares. E foram feitas em poucas unidades, obviamente. Mas existe. É uma edição especial real. E o próprio criador do jogo ia entregar na sua casa. Caralho. É, mas ela, cara... É muito, muito... Tipo, tinha pijama, roupa de cama. Tudo que você imagina do jogo. É, vale lembrar que naquela época, 3.500 dólares era uma grana fodida. É. E vale lembrar que o jogo nem é tão bom assim. E nem merece tanto assim. Mas... Ainda é uma grana fodida. Mas... Só o fato de você receber a visita do criador do jogo. E receber uma caixa recheada de itens. Né? Já virou uma coisa interessante. E com valores um pouco menores. A gente já tem outras edições especiais. Tem coisa tipo... Boneca Inflável. Por exemplo. Ah, boneca inflável. Mas era, se não me engano, um shoot-em-up japonês. Era um jogo dating sim japonês. Que a edição especial do jogo vinha com uma boneca inflável. Pra você fuder mesmo. De uma das personagens do jogo. Exato. E aí por isso custava 300 e poucos dólares. Quase 400 dólares. Que vinha com uma boneca inflável. É, ok. A porra do jogo. É, a gente também tem o famoso caso da jaqueta. Edição especial que tinha a jaqueta do... 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 Do Resident Evil 6. Isso, era a edição especial do Resident Evil 6 com a jaqueta do Leon. É. Que custava 1.500 dólares. Já que tinha cara, é assim. É, jaqueta bem cara. Vinha com vários freebiezinhos, mas porra... O negócio era a jaqueta que era igual a dele, Macar. Sim. Já que tinha cara da porra, hein. Bem cara. 1.500 dólares. Muito caro pra uma jaqueta. Sim. Só que aí, essas foram algumas edições especiais mais... Trunks. É... Por acaso tem uma época, ó. Um... Um... Dois ou três anos atrás. Pra cá, mais ou menos. Que começou a virar putaria. E apareceu as edições especiais com valores... Completamente alucinados. Sim. Algumas de zoeira... Eles falaram... Ah, se der, deu. Se alguém pagar. Se alguém pagar, show. Se ninguém pagar... E algumas você fica tipo, what the hell, sabe? Sim. A primeira delas foi a Grid Autosport Mono Edition. Que tem um carro chamado Beck Mono, né. Sim, a marca é Beck. O nome do carro é Mono. E ele tinha no jogo. Basicamente, essa edição do Grid Autosport, você comprava o carro... Não, você comprava o jogo e vinha o carro. Só que vinha... A edição especial custava 180 mil dólares. Que é um pouco mais do que o valor do carro. Você basicamente comprava o jogo, aí vinha com o carro, vinha com o Playstation, vinha com outras coisas, com o macacão, com o carro especial, edição especial do jogo. Então o carro era exclusivo do jogo. Você ainda gravava aulas de direção de corrida. Isso, pra piloto de corrida. E gravava mais umas outras coisinhas lá. E o carro, obviamente. Então, é. Você pagava 180 mil dólares. E o jogo vinha de brinde, basicamente. O jogo vinha de brinde, né. Eu lembro que teve um Cinquecento, se não me engano. Que foi assim, acho que era do Xbox ou do PS4. Eu sei que teve um Audi, que foi assim, um Audi TT. Que você comprava ele a edição Forza. Ele vinha com as vezes vinhas de Forza, uns itens especiais. E aí você recebia um Xbox, o jogo, o Forza 3, eu acho. E o carro, tudo mais. Você pagava o carro e levava os jogos. O Forza 5, o Fiat 5, eu acho que fiz isso também. Eu não me engano. Caracel, exato. Você comprava, carregava o jogo e o coisa, ele era uma edição especial do jogo. Que foda. Enfim. Aí, a gente tem também um outro que já é um pouco mais recente, mas é do Dying Light. Eu nem fiquei sabendo na época, não sei porquê. Mas o Dying Light, ele teve uma edição especial de 380 mil dólares. Uhul. Uau. Por quê? Porque, cara, é edição especial bizarras, né. A gente começa a ver que, tipo, é tanta coisa que até que talvez compreenda. Essa edição especial do Dying Light, você tinha jantar com os volevadores, conheci os volevadores, passava um dia com eles, sei lá, comia a bunda deles, fazia o que você quisesse. Comer. Fazia eles beberem detergente, sei lá. Aí, recebia roupa. Não, Dying Light não é DayZ, cara. É verdade. Tô confundindo, desculpa. Você, enfim, gava vários freebizinhos e tudo mais, mas o grande lance, que é o que deixava cara a edição especial, você ganhava treinamento de sobrevivência em Apocalipse Zumbi, treinamento com armas. Eu nem sei como isso funciona, sabe? É outra experiência. Você chegar lá e encontrar... Ah, isso é uma coisa nos Estados Unidos. É, eu sei que isso é uma coisa nos Estados Unidos, mas eu acho engraçado você ter o cara a ser especialista e ter uma coisa que não existe. Não existe até existir. Ele vai te ensinar a sobrevivência. Isso. Cara, existem empresas nos Estados Unidos especialistas em vender rações contra a Apocalipse Zumbi. Tem malucos que gastam fortunas quando estão no bunker no meio do deserto, com comida enlatada pra 20 anos, pra caso aconteça o Apocalipse. Eu sei, eu sei que existe. São aqueles malucos retardados nos Estados Unidos. E o pior é que existe... Eu já vi um programa na TV que ele avaliava. Não era necessariamente zumbi, mas era um programa que avaliava a casa dos caras, tipo em reality show, né? Tipo, sei lá, minha casa, sua casa, essas merdas. Só que o problema avaliava a casa e a família da pessoa em uma situação de Apocalipse como a nossa série. Então, cara, olha, meu filho lá de 5 anos sabe usar arma, eles têm posições táticas, pra caso tem invasores. É. Cada um sabe quanto de ração vai ter que comer, não sei o que e tal, pra se algum dia acontecer um Apocalipse ou uma guerra. Todo mundo é educado a matar um ao outro caso seja mordido por um zumbi. Pois é, e tipo, bizarro, sabe? Ok. É, e o mais especial dessa edição da Enlight era que você ganhava, ganhava, enfim, você pagava, mas você levava também uma casa à prova de zumbis. Você ganhava um shelter lá que você instalava na sua casa, na sua propriedade e tudo mais, que era a prova de zumbis. Olha, dando valor. Então você, era tudo isso que você levava. Eles construíam uma casa pra você. É, um shelter, né, não é bem uma casa, é tipo um... É... Uma área dedicada a, tipo, se você tiver um pouquinho de zumbi, você vai pra lá e vai ficar lá, entendeu? E é isso aí. E é isso aí. Completamente. Por acaso, eu lembro que a do Bach Mono, até na época que eu vi, ou que os jornais se interessavam, eles não tinham conseguido vender. Eu não sei a do Dying Light como é que deu. Mas a do Leon e a do Neme Zero eu sei que venderam. Agora a próxima, eu acho que não chegaram a vender. Não, não venderam. Não venderam. Não venderam. Não venderam. Não venderam. Uma pena, porque se eu fosse o Eck Batista ou o Bill Gates, eu comprava só pela doer. Ah, se tivesse dinheiro sobrando pra isso. Que foi a edição especial que, até hoje, é a mais cara de todos os tempos, que é a do Saints Row 4. É, que é isso. Commander in Chief, Big Wild Wild Edition, sei lá. Enfim, ela custa um milhão de dólares. Um. Não, você não vai errar. Um milhão de dólares. Um milhão. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Dedinho na boca. Um milhão de dólares. Desculpa, com todo o respeito, mas qualquer pessoa que tenha edição, dinheiro pra comprar essa edição do colecionador, ela não vai jogar videogame, porque ela não precisa. A vida dela é o videogame. Ela faz o que ela quiser. Ela faz na vida real. É, ela não precisa jogar. Enfim. Mas, o que que essa edição tinha? Cara, é muita coisa que tu ganhava. Era basicamente, tipo, você grava o kit completo, soma da fucka, sem show. Além do jogo, todos os DLCs, essas coisas meio óbvias. Você grava videogame. É Wide Wide Edition. Pra poder jogar. E o mais... Cara, tinha coisas drúxulas. Aí você ganha uma tatuagem, não era? Vamos lá. Eu peguei aqui a lista de coisas que você vai... Você ganha. Saints Row 4 completo. Ah, ainda bem. Que vem com o jogo. Ah, uma réplica tamanho real da Dubstep Gun. Maneiro. Caralho. Que foda. Funcional? Que senão eu não quero. Porra. Tem que matar. É, um dia completo de treinamento de espião. Isso. Isso era o melhor. Uma viagem pro espaço, no Virgin Galactic One. Ainda não saiu, inclusive. Isso. Uma assinatura de um ano, do clube de supercarros E25, e uma Lamborghini Galhardo, pra entrar junto com o clube. Uma cirurgia plástica, da escolha do comprador. Foda bem, garoto. É, uma... Uma noite de compras, com um personal shopper, ou seja, uma pessoa que vai te ajudar a comprar coisas. Ainda vai gastar dinheiro. Pra você criar o seu, é... O seu guarda-roupas supremo da Planet Saints. Sete noites para dois, no Hotel Jefferson, em Washington, que é um hotel pica grossa. É... Experiência com resgate de reféns. E, é... Um Toyota Prius, com seguro. E, é... Calma aí, o último era... Eu não sei o ano de Edir. E o último era, acho que era sete noites num hotel... Calma aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Sete noites num hotel Burj Khalifa. Para dois. O Hotel Burj Khalifa, se não me engano, é um hotel fodaço em Dubai. Caralho. E o jogo é meio que enfeite, né? É verdade. O jogo é tipo o que você pendura a Lamborghini. Você leva um Toyota Prius e uma Lamborghini Galhara. Não vale a pena. Não vale. Não vale a pena porque fizeram a conta na época... Ah, tá aqui. São sete noites na suíte real, no Burj Al-Arabi, com voo... É, com voo pago, com passagem aérea paga para duas pessoas. Porra, ainda bem, né, cara? Eles fizeram todas as contas e viram que... Não. Isso dá muito menos do que um milhão de dólares. Por mais... O mais insandecido desse país. Cara, a Lamborghini, aqui ela custa 3 milhões, sei lá quanto, mas uma Lamborghini custa 200 mil dólares, não é tão caro. Ainda mais a Galhardo, que não é uma Lamborghini tão nova, assim. É, na época ela era mais ou menos nova, mas não é tão caro, assim. Entendeu? A questão é que eu lembro, via as contas, eu acho que por 480 mil ou 500 mil dólares você fazia tudo. Inclusive a Viaja para o Espaço. É, a Viaja para o Espaço é cento e poucos mil dólares, não é tão caro, assim. É caro, mas não é tão caro nos padrões do resto. Se não me engano, era coisa de 150 mil dólares. Era a coisa mais cara. Enfim, então por isso que não vendeu, porque quem tem esse dinheiro não é imbecil de comprar uma edição especial do jogo que serve nada. Ou você vai pagar meio milhão de dólares pelo jogo. É isso que eu ia falar. Você vai pagar meio milhão de dólares pelo jogo. Não seria só pela zoeira mesmo. Só para dar dinheiro para os caras. Ou para você ganhar uma estátua de tamanho real na porta da empresa. É. Que é uma coisa que eu faria. Eu falo, ah, beleza, vou comprar, mas... Eu quero uma estátua meio pelada. Pelada. Na porta da empresa. Segurando a Dubstep Gun. 100 anos, no mínimo. Por 100 anos, no mínimo. Eu tenho certeza que eles vão falar que sim. Certeza. Esses ricos precisam saber viver, cara. É, pois é. Enfim, essas foram algumas das edições especiais que a gente selecionou aí. Que, enfim, alguns malucos compraram, outros não. E a gente aqui reclamando da edição especial custa 500 reais, né? É. Mas, enfim. A gente também tem o Kickstarter, porque, querendo ou não, no Kickstarter, existem aquelas opções diferentes. Os grupos, né? Os rankings de recompensa. E sempre tem os rankings que, porém, são 15 ou 20 mil dólares. E sempre tem algum filho da puta que paga. Sempre. Quase sempre envolve jantar com o desenvolvedor. Ou comer bom no desenvolvedor. Enfim, tatuar. E sabe o que é mais bizarro? Esses de 15 mil dólares, 10 mil dólares, eles acabam rápido. Sim. Eles acabam rápido. Tudo bem, nesse caso você tá doando dinheiro, é diferente. 10 mil dólares perto de um milhão de dólares não é nada. Não, não é nada. Mas você, tipo, tem uma pessoa que tá oferecendo 15 mil dólares pra você jantar com o desenvolvedor. O cara vai e, geralmente, nas primeiras semanas, esse tire já está pago. Dependendo, claro, depende do desenvolvedor. Mas se for um cara mais famoso, mais pica, some rapidinho. É assustador isso, sabe? O nego vai... Ah, não, tem 15 mil dólares aqui no meu bolso pra jantar com, sei lá, com o queijo na fone. Pá. Entendeu? Com jantar com o... Pra dar um soco na cara do... Do Yu Suzuki, sabe? Pá. Pra jantar o queijo na fone. Exatamente. Jantar o queijo na fone. Você lembra do Shemui quanto que era? Da jaqueta? Acho que era 10 mil dólares, não era? Da jaqueta? Acho que a jaqueta era 5. A jaqueta é do Yu Suzuki. Que é a jaqueta do Ryo. A jaqueta do Yu Suzuki era não sei quantos anos. Ah, sim. Que ele sempre usou em todos os eventos de Shemui e o caralho. Que era a jaqueta oficial, que é única. Que é única. E foi comprado já. Foi comprado, foi comprado. Obviamente, né? Sempre tão feio. Até porque se eu tivesse o dinheiro, eu compraria. Nesse caso... E tem um mega item de colecionador, né? E provavelmente vale muito mais do que isso, se você vender depois no eBay. Ah, sim. Mas... Então é aquela coisa. Se você quiser gastar dinheiro, o Kickstarter também é um bom lugar. Porque, cara... Você vai ter muita coisa pra tu gastar e tu vai pagar valores altos. Aí eu vou poder jantar todos os desenvolvedores se quiser. Isso é verdade, cara. Enfim, a gente pode botar um Patreon, um milhão. Mas você janta os desenvolvedores. Você janta os desenvolvedores. Um milhão pra dar bunda, tá bom na cara. A bunda regenera. Com os aparatos sexuais da sua escolha. Cara, mas se você sofrer mais cara, você põe um milhão de dólares. Foda-se. Você vai pensar... Aí você relaxa e goza, cara. É só por uma noite. É só por uma noite. Não tem o filme, aquele filme da mulher, que é assim? É. É... Eu esqueci o nome do filme. Robert Redford e... O que o cara paga pela noite com a mulher dele é tipo um milhão de dólares. Ah, tá. É uma treta. O que o cara queria comer a mulher, mas era um milhão. Aí pô, um milhão, só dá uma fodidinha. Sério. Aí deu merda, tribunal. Minha mulher tá autorizada. Um milhão, tá autorizada. Quem quiser comer, tiver um milhão. Porra. Puta, é ela? Não. Ela só diz... Pô, se ela não quiser, pode ser comigo, beleza? Eu aceito. Estou meio... Estou vendendo meu corpo sim. Já sabíamos qual o valor do alá. É caro. É caro. É o valor da exclusividade. Ah, claro. Não vale a pena. Enfim. Sou virgem... Nem porra. Virgem de bunda. Ah, claro. Não é todo dia. Ok, vamos mudar de assunto? É. Então, a gente ficou falando aqui de comer bunda dos outros, essas paradas. A gente esqueceu de uma coisa muito importante. Principalmente os milkshakes árabes adoram fazer. Que é ouro. Coisas de ouro. Coisas de ouro. Você quer ostentar? Ouro. O metal que só surge nas explosões das supernovas, das estrelas, que veio parar aqui no nosso planeta. Que se você juntar todo o ouro do planeta Terra, não cabe nem três piscinas olímpicas. Sim, ouro. Um dos metais mais caros e mais raros do planeta. Existem pessoas que, enfim, querem tudo de ouro, o máximo de coisa de ouro possível. E existem empresas que irão fazer seus videogames de ouro, se você quiser. Então, eu lembro que logo quando saiu o PS4 e o Xbox One, já tinham empresas que tinham feito Xboxes e PS4. A carcaça deles folhada ouro, né? Ou folhada ou de ouro puro. Ou de ouro maciço. Tinha de ouro maciço de 24 quilates. Sim. O plástico, né? Foi feito de 24 quilates. Bom, deve ser geladinho o videogame, deve ser bonito pra caralho. Sim. E pesadinho também. E era coisa de 5, 5 a 10 mil dólares esses videogames. E quase todos os jogames que você imagina, já tiveram versões de ouro ou tem. Até Game Boy. Do mesmo jeito que tinham capas de celulares que eram de ouro ou de diamante e cravejadas do caralho. E tem empresas que são especializadas nisso. Então, se você tem o seu PS4 e você quer, por exemplo, folhar ele a ouro ou personalizar ele com diamante, por que não? Bebeza. Faz o que você quiser. Pagando. Pagando bem que mal tem. Exatamente. Ainda perda é garantia. Sério mesmo? Você tem que procurar garantia? Caralho, eu tô muito bem para garantia. Porra. Você tá gastando milhares de dólares na porta do jogo de ouro e você pifa, foda-se. Vai perder a garantia. A pifa é capaz dele derreter e fazer outro. Porra. Com o dinheiro, vendendo a carcaça, ele compra oito playstations. Porra. Enfim, e existem, cara, se você procurar por internet, tem muito jogo de ouro. Você não imagina. Mas os mais recentes Xbox são no PS4. Mas tem de tudo, como eu falei. Já vi Game Boy de ouro, já vi PSP de ouro. Já vi iPhone de ouro. Enfim, celulares tem um monte. Quase, eles logo quando saem, eles já compram uma leva, já desmontam, fazem as carcaças de ouro, ou folheiam a ouro e falam. E os mil... Shake. Ele liga pro Shake árabe e fala, e aí? Isso que tem os carros folhados a ouro, né? Sim. Pra mim é mais insano ainda. O cara anda com ouro por aí. Sim. Literalmente. É, literalmente. O carro folhado a ouro. O ouro carrega ele. Isso assim, é bizarro. Eu devia ver um carro cromado? Tudo. É adesivado. Adesivado. Eu vi, era um carro feio. Eu sei até qual carro você tá falando. Mas, é... É adesivado. O que é? Não é cromado, cromado? Não. A maioria dos carros que você vê aqui no Brasil, pelo menos, os cromados não são... Cara, você cromar é uma coisa muito cara. Mas os adesivos de envelopamento já tão no nível que você nem diz direito que é envelopado. Ah, sim. Que é adesivo. E fica cromado, não fica focho. Só que você passa a faca, você vai ver que, enfim, é cromado. Aliás, não é cromado. Que pena. Então, aquela coisa, se você for rico e excêntrico louco, você pode ter controle de ouro. Digamos, de ouro. Tudo de ouro. Entendeu? O que você quiser de ouro. É bom que não esquenta tudo. E, por fim, acabou que a gente pulou um negócio aqui, mas depois a gente volta lá pro final. A gente tem os jogos raros. São jogos, consoles, enfim, coisas que, por um motivo ou outro, se perderam na história, saíram poucas vezes, são raras porque tiveram pouca tiragem, porque foram destruídos ao longo do tempo, porque são antigas. Enfim, eu não duvido que um PS3 Fat ou muitos outros joguinhos mais recentes sejam raros no futuro, porque, por exemplo, é quase impossível você achar um PS3 Fat funcionando direito. Assim, na verdade, no caso do PS3 Fat, ele já era raro. Na época que ele lançou mesmo. Porque as pessoas que queriam o PS3 Fat, queriam a versão séria dele, que é a versão de 60 GB com retrocompatibilidade decente. Ah, aí, se a gente tá falando da versão de 20 GB, então, porra. É, pois é, exatamente. Realmente é de 20 GB. Pra quem não sabe, a versão de 20 GB, ela não tem cromado, o PS3, o Fat, não tem cromado, não tem Wi-Fi. Ela só tem 20 GB. Ele não tem Wi-Fi. E eu acho que só tem dois USBs, com a certeza. Sim. É. E essa é a versão primeira que saiu e eu acho que ninguém comprou. Que nem a versão branca do Yu, que também vai se tornar provavelmente rara no futuro. Porque quase ninguém comprou. Muito menos gente comprou, porque não vale a pena. E ela foi descontinuada também, né? Que deixou ela mais rara ainda. Eu nem sabia que existia o PlayStation 3 sem Wi-Fi. Existe. Do mesmo jeito que existia o Xbox 360 HDMI. Eu tenho, inclusive, 3RL, mas tem o que um amigo me deu, enfim, o que pifou, mas a versão não tem HDMI, é só componente. Sim. Porque na época a HDMI era uma coisa meio, sabe? Porque a Microsoft não tinha feito os adaptadores exclusivos de Xbox 360 pra HDMI. É. Não, apesar que a HDMI é HDMI. Mas, enfim, existem consoles raros também, que só saíram pra desenvolvedor, ou de edições especiais, ou, enfim, que era só por encomenda. Tem vários exemplos desses. A gente não vai ficar aqui falando de todos, porque, enfim, não temos todo o tempo. Mas eu separei alguns jogos, algumas coisas que são extremamente raras e caras. E pior, tem gente que paga. Porque, sei lá, algumas dessas coisas eu não sei que realmente se valem. Então, por exemplo, tem um jogo, tem outros jogos de Atari que também são tão raros quanto, mas esse eu acho que é o mais notório de todos. É um jogo chamado Air Raid, né? Pra você ter noção, esse jogo tecnicamente não tem nome. Porque ele é um jogo, tá até na capa, é um cartucho que parece um T. Tá aí no chão, na capa do podcast. Ele é um cartucho esquisito, cartucho azul bebê, parece um T. E ele tem só um desenho de, tipo, naves sendo destruídas na capa. Eles dão nome de Air Raid porque ele é como se fosse uma mistura de River Raid com Airstrike, se não tem nada, que é um outro jogo de atalho. Cara, ninguém sabe, suponha que foram só feitos 12 cartuchos. Ninguém sabe. Ele surgiu numa época, já tem a rua na internet se você quiser jogar. Ele é muito raro. E de vez em quando aparece no Ebay alguém que achou um por aí. E já acharam com caixa. Só que ninguém sabe da legitimidade se é real ou não. Mas a questão é que esse jogo vale por volta de 15 mil dólares. Uou. E é um jogo de atalho. Sabe, só tem a tela. Uau. O jogo nem é muito bom. Mas é pela raridade dele. E só que desde então já surgiram outros jogos que também por volta de valor. E é a mesma coisa, são jogos com tiragens únicas. Ou que, enfim, ninguém sabe a origem. Ou que saíram protótipos. Muitos protótipos custam esse valor também. Enfim, são protótipos. Por exemplo, aquele Nintendo Playstation que saiu, o cara achou lá. Quanto é que ele deve valer? Não tem preço. Entendeu? Aquele protótipo, se ele botar por 50, 100 mil dólares, é capaz dele vender. Alguém vai comprar. Extremamente raro e provavelmente único. Deve ser único, filho. Normalmente se as situações únicas, os valores são muito altos. E tem uma categoria de cartuchos muito caros na Nintendo, que são os cartuchos de campeonatos. O que acontece? A Nintendo fez vários campeonatos. Fez o Campus Championship, o World Championship. Tinha aquele do Star Fox também. Star Fox não sei o que, Challenge. Ela fez vários cartuchos diferentes. O mais famoso é o Nintendo World Championship de 92, se não me engano. Onde foi o lançamento do Super Mario 3. Isso, que foi o lançamento do Super Mario 3. Que são cartuchos, que são basicamente modificados. Cartuchos de outros jogos modificados. Ou cartuchos em fullship era fabricado, mas ele tinha chave. A carcaça normalmente era reutilizada de outros jogos. E eles eram utilizados nos campeonatos. Normalmente, todos esses jogos dessas séries aí da Nintendo, eles são jogos que já existem. Tipo Star Fox, Mario, Tetris. Só que eles tem limite de tempo pra você fazer a pontuação. Então nesse Nintendo World Championship, você começa com o Red Racer, se não me engano. Depois vai pra Tetris, depois pro Super Mario 3. Você tem que fazer um minuto e meio e ver qual o maior score que você consegue. Na época, você ganhava jaqueta, por exemplo, Star Fox tinha uma jaqueta. Você ganhava jaqueta, ou prêmios, ou dinheiro, ou fama, ou piru voador, qualquer porra. Piru voador. E o Nintendo World Championship, qual é o lance dele? O lance é que ele era um por estados dos Estados Unidos. Então o cartucho cinza, que vale por volta de 5 mil dólares, ele era um por estado. Então acho que só tem o quê? 50, um pouco menos, né? 50. 51, na verdade, se contar o Alasca. É, eu não sei se sim eram todos os estados, mas ele tinha só o número de estados participantes, que eu acho que era coisa 40, 50. Então a gente já sabe o limite. E esses cartuchos, teoricamente, eram pra ser jogados fora ou perdidos, né? Depois dos campeonatos. Mas teve gente que adquiriu, preguiados que pegavam. É, o pessoal da organização pegou e tal. O pessoal às vezes acha em vendas de garagem, que os cartuchos vão passando de mão em mão. Mas não tem nada de especial, o cartucho é basicamente isso. É você jogar contra o tempo e fazer o score. Mas, esse de 5 mil dólares é fichinha, perto do Nintendo Championship, a versão dourada dele. Porque a versão dourada foi só, acho que 5, se não me engano. Que foi para os campeões. Que foi para os finalistas. Ah, para os finalistas. Então cada um jogava numa durante a final. E depois os cartuchos, acho que chegavam a ganhar, mas sobraram alguns e eles foram descartados. Ou então eles eram só os ganhadores, eu não estou lembrando agora quem. Mas a questão é que esses cartuchos falem mais de 15 mil dólares. A carcaça não é de ouro, é aquelas carcaças... A carcaça, na realidade, é reciclada do Zelda, do cartucho de Zelda. Isso, do cartucho de Zelda. Eles tinham molde sobrando e fizeram dourado, pegando de cartucho de Zelda. Enfim, para fazer essa versão do Nintendo Championship. E o pior, eu já vi gente na internet, mais de uma, que tem esse cartucho. Pagou por volta desse preço. 15 mil dólares. Caralho, o que é maluco? Por quê? 60 mil reais. Colecionadores Hardcore. São pessoas que têm todos os jogos de Nintendinho, que são coisas de 800 ou por aí. Que gastam fortunas, que querem completar a coleção de Nintendinho a todo custo. E isso aí, o cara vai e me compra. É, lá fora, isso é uma prática que é mais comum e é bem mais possível... Porque o dinheiro é mais tranquilo. Mas, cara, 15 mil dólares num cartucho que você nem vai jogar. Aí você ter 15 mil dólares num cartucho é um exagero absurdo. Mas, por exemplo, lá fora, é muito mais tranquilo você achar um jogo de Nintendinho por, sei lá, 10, 20 dólares completo, caixa bonitinho. Você vai ver um tipo de coisa dessa no Brasil, você encontra coisas por 100 reais, 200 reais, etc. Não é muito difícil. É só você abrir lá o mercado livre e procurar qualquer coisa. Você vai ver que os preços estão exorbitantes. E ele vai chegando para o preço do mercado livre e já não. Mas, cara, a questão é a seguinte. Tem quem compra, entendeu? O valor acaba subindo. Então, assim, falando em valor, eu vou só... Não quero me gabar nem nada, mas... Ao longo da minha vida, aí vocês já viram pelo menos o Flip 2, mas tem uma coleção de videogames razoávelzinha. E com o tempo, eu fui comprando coisas. Eu nunca, nunca, e vocês me conhecem, e quem me acompanha conhece. E sabe da minha conta da Steam de quase mil jogos, que eu nunca paguei cheio por nenhum jogo. Mas... É... Eu nunca gastei, nem pretendo gastar, nenhum valor remotamente parecido por esses jogos. Assim, se me der... Ah, não, você pode comprar por, sei lá, 10 mil reais o cartucho dourado, beleza. Se eu fosse comprar, seria para revender. Eu não ia querer um cartucho de 10 mil dólares, sabe? É muita grana. Não tem nenhum interesse. Agora, tem coisas que eu comprei numa época, o que eu comprei, e que simplesmente se valorizaram, enfim, ou ganharam valor ao longo do tempo. Por exemplo, uma delas é o PSOAR. Quem não conhece o PSOAR é um jogo que saiu para a Mega Drive em 2010. Foi feito até com a ajuda de brasileiro, a gente conhece até a pessoa que participou da tradução do jogo. Mas é um RPG que saiu para a Mega Drive físico, com cartucho doador, se eu não estou enganado. E ele, inclusive, saiu para a SAG-CD, tinha uma caixa fodona. Ele saiu em três versões. Uma, você escolher a capa, se você queria, com estilo americano, estilo europeu, estilo japonês. E ele custava só 30 dólares, né? Eu falei, cara, né? Pro dólar não estava escrutidão, eu acreditei nos caras, falei, pô, não. Vou pagar 30 dólares, eu comprei e chegou. Eu tenho aqui até hoje a minha versão norte-americana. Está escrito Genesis, né? Tradução em português do caralho. Já abri. Não me lembro agora qual é o número do meu cartucho, mas acho que é, tipo, 200 e pouco de 400, esse negócio assim. Tem poucos cartuchos. A questão é que, pessoal lá, se tornou raro. Quem tem não quer vender. E quem comprou, enfim, quem não conseguiu comprar já era. E as versões que saíram depois são todas inferiores à minha. Todas. Ou uma MPT branco, ou a caixa não é de papelão, ou não vem com queijo, ou não vem com uma trilha sonora. É, vale lembrar que, tipo, o jogo em si, ele é completamente adquirível na Steam. Agora ele já está na Steam e a versão HD por 10 dólares. Exatamente. Mas o cartucho, realmente, é um item de coleção 2 extremamente raro. E o cartucho, eu já vi preço, da última vez que eu vi, estava por mais de 1.500 dólares. E eu paguei 30 dólares. Uau. Pois é. Então, assim, valorizou pra caralho. Um outro joguinho foi o que eu comprei de um amigo nosso. Que, enfim, ele me vendeu a coleção que ele tinha. E esse jogo estava junto. Que é um jogo que se chama Little Sanson. Um jogo bem foda de entendimento até. E eu comprei, paguei 50 pratos no jogo. Que, na época, era relativamente razoável. Mas o jogo não valia tanto, assim, na época. Valia alguma coisa, mas não era tanto. E é a versão nacional ainda. Na caixa. Com manual. E o caralho é 4. Cara, sem sacanagem. O jogo... O preço dele decolou ao longo dos anos. Você já deve ter, sei lá, seus 6 dólares que eu comprei. E, atualmente, esse cartucho vale mais de 800 dólares. Uau. Você vai no e-mail lá, Little Sanson. Da última vez que eu vi, estava por 800 dólares, a versão sem caixa. Entendeu? Só o cartucho. Caraca. Por quê? Porque ele saiu no final da vida do console. Quase ninguém comprou. A tiragem era abaixo, que é a empresa meio desconhecida. E o jogo é excepcionalmente bom. O jogo é muito bom. Mas não vale 800 dólares nem fudendo. Não. E, cara, tem muitos outros casos aí. Enfim, de outros jogos aí que eu fui comprando ao longo do tempo. Eu tenho um console que nem o Cleidson lá com o Museu do Videogame. Nem o Marcelo Tavares com o Museu do Videogame dele lá também na BGS. Ninguém tem. E nem no estado que eu tenho. Isso eu garanto. Talvez seja o único do Brasil, quiçá, do mundo. Eu diria que o meu maior orgulho da minha vida. E que já tentaram comprar. Eu falei, não. Por enquanto, não. Que é o Megaboy. Isso. O Megaboy, pra quem não conhece, e é bem difícil de achar a informação dele pela internet. Ele é basicamente... Quem conhece o Master System Super Compact, sabe do que eu tô falando. O Master System Super Compact, ele é basicamente um Master System de mão. Você liga a antena na TV. Por antena. E você joga sem fio, com pilha. Ele é basicamente isso, só que ele é um Atari. Então, imagina, né? E ele foi feito pela Danavision. Só pro Brasil. E esse videogame tem o cartucho. O maior cartucho da história do Atari. Que é um cartucho educativo que vinha com ele. Que ensinava música e tudo mais. O cartucho tinha 56 cabais. Uau. É, uau. Gigante. Ele é mais que o dobro do maior cartucho de Atari, que eu não sei. Acho que era Pitfall 2. Que eram os maiores cartuchos. Então, ele é mais que o dobro. Enfim, eu tenho ele na caixa, completo, com nota fiscal, fonte e o jogo. Tudo em impecável estado. Porque eu cuido muito bem das minhas coisas. Enfim, eu joguei bastante até. E funciona até hoje. Mendoza e viticulando. Hoje em dia, se eu for achar só o videogame. Sem as antenas, sem nada. Sem o adesivo. Porque, enfim, eram crianças. Eu brincava quando era criança. Eu sempre tomei cuidado das minhas coisas. Mas já vi por mais de 3 mil reais. Só o videogame. O aparelho. Eu nem imagino o quanto eu devo valer. O que eu tenho. Deve valer bem. Deve valer algum dinheiro. Enfim. E, por fim. Eu queria, na verdade, comentar mais umas coisas. Mas tem a questão do retrogamer no Brasil. Tá uma parada insana. A gente tava até comentando com isso antes de começar o podcast. Mas, cara. Ser gamer não é barato. A gente viu que não é barato. Pô. A gente tá vendo essa crise aí de jogos por 300 reais. Mas, cara. Pra quem não lembra. Quem era novo. Enfim. Mas eu, Luiz Rodrigo. A gente já passou. Teve uma outra crise do dólar. Não muito tempo atrás. Por volta de 2002. Sim. Que foi. É. 2002 é quando ela já estava rolando. Já tinha um tempo. Ela começou assim. Lá pra 90 e pouco. É. Foi o final dos anos 90. Começou os anos 2000. Que o dólar bateu casa de 4 e pouco. Agora a gente já passou disso. Mas. Na época era. O máximo que a gente achava era 4 e 4. Isso não tem nada. E, cara. Os jogos eram muito caros. Era na época do Gamecube. E tinha vários lançamentos de jogos. Que batiam 250 reais facilmente. Era comum. 300 reais. Era comum. Lançou um jogo novo de Gamecube. 290 reais o lançamento. 300 reais. E era. E naquela época não existia. É. Mercado cinza. Não existiam, tipo. Compras pela internet. De um modo que existe hoje em dia. Então a opção que você tinha era pagar. 290 reais. Se você quisesse jogar um jogo. Era coisa de um jogo por ano. Era coisa de um jogo por ano. E eu já gastei 300 reais num jogo. Não fui eu. Foi meus pais. Mas. Que foi logo qual? 007 Nightfire. Bela compra que eu fiz. Tudo bem. Eu já tinha jogado. Alugado. Eu achei o jogo incrível. Joguei. Até abri um buraco no disco. Se eu não vou negar. Fiz tudo que tinha pra fazer no jogo. Multiplayer. O caralho. E meus pais falaram. Realmente é muito caro. Porém. A gente parcela em 12 vezes. De 30 reais. Tá suave. Tá suave. Então eu fiquei. Eu realmente me senti muito mal. Depois que a gente comprou. Mas. Enfim. Eu falei. Não. Vou fazer valer. Valei. E joguei pra caralho o jogo. Mas. Eu até hoje. Eu me arrependo um pouco. Me incomodo. O fato de ter gastado 300 reais. Eu também já paguei 300 reais de jogo. De GameCube. Foi o. Foi o Paper Mario. O Paper Mario 2. O Thousand Year Door. Sério? Foi 300 reais. Foi 300 reais. Foi 300 reais do lançamento. Eu lembro que na época. Eu tava em dúvida. Entre pegar ele. E Mario Sunshine. Que também estava 300 reais. Puta que pariu. No lançamento. Eu fiquei. Caralho. Também que o Paper Mario 2. Já vale bem mais do que o Sunshine. É. Sim. Mais ou menos. Apesar que. Eu tô vendo que. O mercado está completamente louco. Tem coisas que estão muito baratas. Tem coisas que estão muito caras. Não. Tá tudo caro. Tá tudo caro. Eu vou chegar lá. Mas vamos lá. É. Eu não vou falar. Que não valeu a pena. O Paper Mario. Pra mim. O Paper Mario Game Kill. É o melhor. Da série. Disparado. É. Eu joguei até fazer buraco. Na porra do CD também. Fiz 110% da porra do jogo. Não tem absolutamente nada. Que eu não tenha feito. Pelo menos isso cara. Pelo menos. É aquela coisa. Você gasta também. Mas pelo menos você dá valor. Exatamente. Porque eu sei que tipo. Cara. Foi cara pra caralho essa porra. Então. Não. Eu vou fazer valer esses centavos. Esse foi um dos motivos. Pelo qual. Eu passei. Parei. Parei com pirataria. Porque. Chegou uma hora. Na época do Dreamcast. Que eu tava com um estojo. Com mais de 100 jogos. E eu. Algum jogo eu nem tinha jogado. Eu só tinha baixado. Eu joguei. Cinco minutos. Ah morri. Eu não quero mais jogar. Eu fiquei cara. Não tô dando valor pros jogos. Não tô aproveitando. Eu falei não. Vou juntar dinheiro. E passar a compra original. A partir de agora. Porque aí eu vou jogar. Entendeu. Eu vou escolher. E chegou uma hora. Principalmente. Playstation. 3. Pra cada. 2 também. É um 2 nem tanto. Mas. Eu. Pelo menos que tive o primeiro Xbox. Que ele tinha muitos componentes online. E eu não queria perder isso. Eu não queria deixar de ter isso. Foi com o Xbox original. Que eu parei de usar pirataria. Porque eu queria aproveitar. Os componentes online dos jogos. Eu queria aproveitar. Os. Os atualizações que na época existiam. Ainda. Era muito comum. Atualizações gratuitas do jogo. Com o conteúdo. Então eu não queria perder aquilo. Mas. Eu não tinha condições de comprar os jogos. Na época. Não. Não tinha. Eu comprei o console com muito. Muito sacrifício. É. É. E olha que eu tinha um salário muito bom na época. Tinha um trabalho bom. E um salário bom. Mas não dá pra comprar jogo. Porque era. Uma pequena fortuna. Sim. Era coisa de 300 reais. O único jogo que eu comprei. A esse preço. Foi. Knights of the Republic. Que eu comprei. Que outro que você fez valer cada centavo. Fiz valer cada centavo. Eu joguei até a exaustão. Foi o outro. Eu já, né? Foi. Foi mais ou menos assim. Então tu me vende por 30, né? É ruim. Até porque ele me deu de graça. Tá aqui. Eu já fiz refém. É. Fiz refém. Eu não te dei. Não te prestei pra você testar o seu Xbox. Vou testar pra sempre. É. É. Então. Sim. Eu paguei esse valor no console. E me esforcei pra fazer valer o jogo. É incrível. Eu falei que você escolheu bem. Eu não fui. Sei lá. Nightfire. Barbie. Não. Nightfire é bom, cara. Nightfire é bom. Eu não vou dizer que foi a melhor compreensão de longe. Não foi. Mas. Foi uma época. Mas foi pagada. Eu tava desesperado. E a gente jogou. Não tinha outro jogo. Não, cara. Se gostou. É o que importa. Pois é. Entendeu? E tem um amigo meu, por exemplo. Que ele comprou Sonic Heroes. Ai. Por acaso. Eu joguei muito Sonic Heroes. Gostei pra caminho de Gamecube. Realmente vale a pena. Mas. 300 reais. Ele pagou 300 reais. Ele falou também. Foi tipo. Ele cometeu um erro na vida dele. Mas. Fez parte de uma época. Uma história. 300 reais é foda. O problema. É que agora tá na hora da nova geração fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Cometer os erros que a gente cometeu na época do Gamecube. É. Mas cara. Conveu. Mas naquela época tinham outros problemas. Não tinha internet. A acessibilidade era muito menor. Não tinha digital. Sim. Entendeu? Hoje em dia a gente tem muito mais alternativa. Apesar do que. Por exemplo. O Paper Mario foi o único jogo de Gamecube que realmente paguei 300 reais nele. Todos os outros jogos. E basicamente foi por causa do Paper Mario. Eu consegui pagar muito menos nele. Sim. Também. Porque eu vasculhava pela internet. Ou esperava. Às vezes viajava. Ou esperava. Eu posso ter que hoje em dia também a quantidade de lançamentos é muito maior. É. Agora a gente tem a Microsoft fabrica os jogos aqui. O preço é muito mais barato. Tem promoção pra caralho na internet. Steam. Steam. Fora Steam. A gente não tá falando de Steam. Mas pô. Agora teve essa... O Brasil Game Day eu comprei quatro jogos de Xbox. Eu não paguei nem 200 reais. Não foi nem isso. Foi tipo cento e pouco. Quatro jogos. Eu paguei 40 reais. Muito menos que um Battlefront. Pois é. E é jogo pra caralho. Com milhares de horas de jogos. De centenas de horas de jogo. A Steam é uma vantagem e um problema também. Porque a Steam meio que você cai... Cai no problema da pirataria. Cai no problema da pirataria. Porque é tão barato. É tão barato. E é tanto jogo que você passa a não dar valor. Exatamente. Muitas vezes eu chego e sento... Cara. Eu vou jogar todos os jogos da minha livraria da Steam. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou desistir. Eu não consigo. Não consigo. Não dá. Não dá. Não dá. Porque o jogo que você compra por dois reais. Eu não sei o que acontece. Você não consegue dar valor pra aquela porra. Porque ele custou dois reais. Ah, que merda. É, pois é. E se o jogo não for bom, né? É, pois é. Por exemplo. Eu paguei... Eu paguei... Foi... Foi quanto que eu paguei no Skyrim? Eu paguei 18 reais no Skyrim. Cara. Eu tenho quase 160 horas naquela porra. Eu paguei 18 reais. Fez valer. Fez valer cada centavo. Por exemplo. O Blivion. Eu lembro que eu paguei 7 reais. Mas eu tenho, porra. 300 horas de jogo naquela merda. Sabe? Mas jogo que eu comprei por um. Real. Jogo de Rumble Bando. Caralho, cara. Eu me sinto vergonhado de pagar Rumble Bando. Não jogar os jogos que vem nele. Sabe? Alguns eu jogo pra caralho. Eu boto sempre dinheiro todo pra caridade. Sempre o dinheiro vai todo pra caridade. Porque pelo menos eu sei que as crianças. Ou sei lá. Os Goblins. Ou seja lá o que for que usam dinheiro. Ah, foi Goblins. Estão usando dinheiro, pelo menos. Exatamente. É. E foi o... E não dei um dia que eu fiz isso também. O jogo que eu mais joguei na Steam foi Papers, Please. Papers, Please? Cara, na história da Steam... É porque assim. A minha instância é tão velha. Você não jogou vários jogos. Cara, tem vários jogos que eu joguei. Até com o Fazer Bico eu não contava a hora. Não contava a hora. Não contava a hora. O Counter Strike eu acredito ter sido o jogo que eu mais joguei de longe. O original. O 1.6. Que foi o motivo pelo qual eu fiz a Steam. Mas eu joguei muito Half-Life. Eu usei Half-Life 1, sei lá. Dezenas de vezes já. O 2, poucas vezes. E você vai ver lá. Acho que Half-Life 1 tem o que? 6 horas, talvez. Eu já usei 500 vezes. O Blue Shift. Todas as expansões dele. Joguei até dizer chega Half-Life. Enfim. É. Mas é o que eu tava querendo dizer. Retro Game aqui no Brasil. Tá a sacanagem do caralho. Porque. Assim. Principalmente por causa do mercado livre. E por causa do mercado. As coisas saem de controle. Eu acho que o Brasil é um país zoeiro do caralho. Então no mesmo jeito que os Amiibos que custam 13 dólares. Que na época ia custar 30 reais. Estão custando. Vieram custando 150, 200. E agora nem se fala então por causa do dólar. É. Você. Principalmente os jogos retro. Qualquer merda antiga. O nego tá cobrando uma fortuna. Sério. Sem sacanagem. Você não consegue comprar nenhum cartuchinho de 64 hoje em dia por menos 100 reais. Por menos 50 reais. Pô. Sei lá. Mickey Speedway USA. 100 reais. 50 ou 100 reais. Cara. Eu tava procurando. Supermer e 64. Eu tava procurando um jogo de 64. Porque enfim. Eu tenho muitos jogos de 64. Eu queria mais alguns. Ah. Porra. Eu tive vários jogos aí na caixa que eu paguei 20 reais. Vários. Jogos bons. É. Aí eu fui lá ver. Ah. Cartuchinho fudido lá. Sei lá. Do Battle of Naboo. Que eu nunca tive. Do Ups Quadra. Uhum. Arranhado. Fudido. O cara queria 70 porx. Só um cartucho. E é assim. Você vai mercado livre. É nesse nível. É cartucho de 100 reais. Gamecube. Já tá nesse nível praticamente aqui. É coisa de 100 reais o jogo no mínimo. Que é absurdo também. Não vale isso. Nem fudendo. E aí você chega a extremos do tipo. Mega Drive. Jogos Mega Drive também. É coisa de jogo de Mega Drive. Já tá quase 100 reais cada um hoje em dia. Porque foda-se. Ainda mais se tiver caixa. E aí você pega uns caras malucos que cobram às vezes 5 mil. Com Mega Drive. Porque Mega Drive. Pelo 64 tem caixa. Manual. Tem tudo. Se eu quiser eu posso botar 3, 4 mil reais no MercadoLibre. Au. Porque tá completo. E tá tudo novinho. Se você for sair do país. For pro Estados Unidos. Você compra isso muito barato. Isso é nada cara. 30 dólares. Menos até. Você compra um 64 lá. Sim. É brinde. É muito barato. Todos esses jogos são baratos. Eu não entendi em estar aumentando de preço lá agora. E mesmo assim aumentando de preço. É. Ah. Os jogos mais raros são 30 dólares. Entendeu? E na caixa. Porque aquela coisa fora da caixa ainda vale muito pouco. Sim. Tem vários jogos que você compra 1 dólar, 26 centavos. Entendeu? Aqui é. Foda-se. É jogo original. Não importa. É caro. Entendeu? É fora da realidade. Porque tem muita pirataria também. Ele valoriza demais. Mas valoriza esse jogo original. É porque tem alguém que pague. Tem gente que tem grana agora. Eu já vou pros Estados Unidos e vou comprar uma porrada de coisa. Mas tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso mesmo. Vai lá. Comprar uma porrada de jogo em garage sale. Volta pra cá. Abra uma conta do Mercado Livre. Nananina. Espera os cifrões aparecerem. E você vê casos engraçados do tipo o cara que tinha o Mega Drive na caixa e tudo mais. Ele botou. Era 3 mil e poucos reais. Ele botou que ele só era manipulado com o Lugas de lã. É sério. Que bizarra, cara. Quem é do Canal 3 sabe dessa piada interna total. Que ah não. Todas a gente tem uma parada no do cara e fala lá. Ah, esse é manipulado com o Lugas de lã. Pra dizer que o Jogelinho vai estar na ponta de logo. Porra. Tá uma loucura. É. E aí a gente fala mais uma vez da frase do Capitão Nascimento. Que é você que financia essa merda. Entendeu? O que eu falo. Se as pessoas não comprarem. O cara não vai ter escolha. Entendeu? Ou fica com aquela porra. Ou baixo preço. A gente falou do preço de 20 giga. O primeiro PS3. E a gente esqueceu de comentar aqui do lançamento dele entre aspas aqui no Brasil. A gente correu que é um do PS4 que veio a 4 mil reais. Preço oficial. E teve gente filha da puta que comprou. E ainda por cima ficou se... Costentando. Ficou se tentando. Aparecendo aí. Tipo. Olha só. Eu sou idiota que comprou por 4 mil reais. Enfim. Que agora... Enfim. O PS3? Não. O PS3. Chegou aqui a 6 mil reais. Não. 8 mil reais. Era 8 mil reais? Não. Chegou. Ele foi importado do Japão. Pela loja americana. E vendeu um lote. Que ninguém sabe de quanto é. Mas estima que tenha sido de 50 a 100 consoles. Por 8 mil reais. Cada um. Eu cheguei a ver por 9.999. Era o console de 20 giga. E vinha com Need for Speed Carbon. E era o console japonês. E vinha com Need for Speed Carbon. Era o japonês. Tudo bem. O jogo era a região aberta. Sim. O videogame. Então é por isso que eles torceram. Mas eu lembro que você entrar na loja americana. Abriu um pop-up. O PS3 chegou. A nova geração. Blá, 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 blá. 8 mil reais. Era 7 mil e 999. Se você procurar PS3 8 mil. Tem screenshots ainda. E teve gente que comprou. Não. Esgotou. Tá. Esgotou. 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 Esgotou, cara. Esgotou, assim. Se não me engano, no segundo dia. Foi muito rápido. 8 mil reais. A loja americana foi a coisa mais inteligente que ela fez na história. Foi isso. Ela ganhou muito dinheiro com nada. Porque o videogame precisava 500 dólares. Sim, sim. E o dólar não estava tão caro naquela época. E foi em iene ainda. Então talvez tivesse sido menos. Cara, nem de perto eles pagaram 8 mil reais. Ele deve ter pagado no máximo 2 mil reais. 1 mil reais no console. Menos até. Cara, foi muito lucro que eles tiveram. Muito. E o pior. É o console de 20 giga. Que não tem Wi-Fi. Pior versão do console. É o console que não vale nada hoje em dia. E se você achar pra vender. Se tiver funcionando. É, se tiver funcionando. Então assim. Yikes. Sabe? Pois é. Do mesmo jeito que o PS4 custa 4 mil reais. E cara, agora a gente está vivendo novamente isso. Graças ao dólar. E graças a algumas situações também. Por exemplo. A gente falou do Wii U, né? Do jogo de Wii U. Cara, sem sacanagem. Já postaram lá no grupo do Game of Thrones. O cara foi numa loja. Ele viu o Mario Maker. Super Mario Maker. Com 450 reais. E não é edição especial. É edição normal. 450 reais. O jogo custa 60 dólares. What the fuck, cara? Pois é. E o aumento do dólar. Já era. Então assim. Hoje em dia lançamento. Os Platon quando saiu era 30 reais. Sim. Hoje em dia não está por menos 30 reais. O Super Mario Maker saiu por 350 reais. E teve um lugar que bateu 450 reais. Em jogo. Mas aí você junta dólar com o mercado cinza. Com o fato da Nintendo ter saído do país. Sim. Porque por exemplo. Eu comprei Super Smash. Não foi nem 150 reais. E foi antes da Nintendo sair. E foi antes da Nintendo sair. Mas por quê? Porque era promoção. Porque não sei o quê. Agora o Smash está muito mais caro do que o lançamento. Bayonetta 2 eu paguei 100 reais, cara. Hoje em dia é Bayonetta 2. Todos os jogos que eu tenho ali. Vêm pelo menos 30 reais. Fácil. O Super Mario 3D World. Eu paguei 115 reais nele. E você vai ver hoje em dia. 350 reais. Eu vi um amigo meu comemorando que ele pagou 300 no Super Mario 3D World. Caraca. Uau. Sabe? E o pior. Eu fui ver coisa usada. Por exemplo. Lego City Undercover. Que é um jogo lançamento do Wii U. Quase praticamente. Eu já vi o jogo por 250 reais. Usado. O valor dos usados do Wii U aumentou. Só porque. Sei lá. Porque não há escolha. É porque não tem. Não existe produto. Não existe mercado. Assim. Tem muita demanda. Tem digital. Tem muita demanda. Se eu quiser digital. Tem digital. Mas você sabe que comprar digital da Nintendo é furada. Mas cara. Eu fico puto com isso. Sabe? Os valores chegam em valores absurdos. O pior. É de cota. O pior é que tem gente que paga 350 reais. E aí. Dá oferta da procura. Muita gente querendo e pouca gente vendendo. Sim. Exatamente. A gente sempre trata o consumidor como tipo. Essa pessoa vai comprar. Entendeu? A gente só tem que estabelecer qual o limite que vai fazer essa pessoa comprar ou não. Entendeu? Mas ela vai comprar de qualquer forma. O que determina o preço é isso. Até quanto a pessoa está disposta a pagar. Exatamente. Infelizmente as pessoas estão dispostas a pagar uma fortuna por jogos da Nintendo. Porque a... Como o Cid falou. Tem pouquíssima oferta. A demanda é muito grande. As pessoas querem muito jogar jogos de Wii U. Entendeu? As pessoas querem muito jogar Super Mario Maker. Com todo crédito. Porque o jogo realmente é bom. É bom. Ele é divertido. Sim. Mas, cara. Não tem como. Não consigo. Tirar no meu espírito vontade de pagar R$4500. Melhor você aproveitar aquela viagem que você vai fazer para os Estados Unidos e comprar. É. Pois é. Pois é. Pois é. Infelizmente com R$450 você não paga uma viagem para os Estados Unidos. Mas... Não. Mas aí você vai lá, compra R$3 e você ameniza bastante os seus gastos. Pô. É. Eu boto no mercado. Bota de lá mesmo nos Estados Unidos. Vendo. É. Super Mario Maker R$300. É isso aí. Mas, cara. Tem um grande problema. Os jogos da Nintendo não caem de preço. Não. É. Eu lembro que eu paguei. Acho que foi R$30 no meu Mario Galaxy 1. E esse é maior. Ele vale mais hoje em dia do que quando eu comprei. E eu comprei no usado ainda. Então, assim. Os jogos da Nintendo não caem de preço. De Wii não caem de preço. Por quê? Porque eu não entendo. É só por isso. É. Amiibo não caem de preço. Você vai ver Amiibo usado é o mesmo preço. Ou mais caro do que... Cara, qualquer coisa que você tenha uma qualidade garantida... Cara, mesmo assim, cara. Independente do tempo... É porque a Nintendo não tem prática de redução de preço também. Tudo bem que a empresa não tem prática de redução de preço também. Mas por que o produto não te valoriza? Por que o FIFA no lançamento é R$250 e daqui seis meses depois é R$10? Por quê? Porque não é um produto que é inesquecível. Não é um produto que é de uma qualidade... É, ele está na área obsoleto também. É, não é um produto que é de uma qualidade indubitável. Não é. Não é um Super Mario 3D World. Não é um jogo que você vai jogar daqui a dez anos e você vai se divertir tanto quanto vai jogar hoje. Existem Super Mario Maker e Super Mario 3D World e existem Sonic Booms que estão por duzentos e caralhado. Mas aí já é uma questão de oferta e procura. Qualquer jogo. Tirando aquele 60 jogos e um... Vê se daqui a dois, três, quatro anos você vai achar Sonic Boom produzir essa coisa. Talvez sim, talvez não. Só se for a mesma coisa. Oferta e procura. Porque se você for medir pela qualidade do jogo em si e pela vontade que as pessoas têm de jogar, não é a mesma coisa. Mas acho que vai passar, como eu falei, hoje em dia você ainda acha de match por 150 novo. É possível. Então assim, porque todo mundo que... Mas aí ainda é resíduo de estoque. Sim, mas é porque todo mundo que já queria e meio que já comprou. A maioria das pessoas. Então agora é um bom momento. Eu estou esperando isso acontecer com o Splatoon. Porque eu não vou pagar duzentos reais. Aliás, eu nem vou pagar trezentos reais o Splatoon. Duzentos. Agora eu vou pagar trezentos o Splatoon. O problema do Splatoon é que se você comprar muito tempo depois, você corre o risco de não achar ninguém jogando. Eu não consigo jogar. É, o problema do Splatoon é que ele é 100% online. Ele tem data de validade. Isso é uma coisa que as pessoas falham um pouco em perceber. Eu sempre fico meio cabreiro de comprar um jogo que é muito mais multiplayer online, extremamente por causa disso. Exatamente. Eu sei que essa porra, se eu quiser, se eu bater à vontade daqui a uns anos e eu quiser jogar, eu não vou jogar. Não vai conseguir. Não vou poder jogar. Porque, foda-se. Não vai conseguir. Não vai conseguir. A mesma coisa se você pegar hoje o Burnout Paradise e querer jogar. Ah, deve ter mais gente jogando do Splatoon, talvez. O problema de Call of Duty no Wii U, com certeza. Porque no lançamento do Call of Duty no Wii U tinha 70 pessoas jogavam. Não, Call of Duty no Wii U realmente é triste, cara. Mas Call of Duty... É porque o Wii U não é o console de Call of Duty. Lamento que comprou. Mas não é. Se eu teria investido melhor, se eu tivesse investido no PC e tal. Mas, no caso do... Burnout Paradise, é um jogo que já tá antigo e tal. Acho que se eu... Cara, tu ainda vai achar alguém. Você vai entrar e vai achar alguém, sim. Mas você não vai achar uma população razoável pra você jogar e se divertir. É que nem quando eu tava jogando Duke Nukem Forever há um tempo atrás. Ah, vou jogar online Duke Nukem Forever. Eu só jogava a mesma sala com o mesmo maluco. Só tinha eu e mais um cara jogando. É. Por acaso, o cara era ridiculamente roubado. Tinha, sei lá, né? Ou 50 e me humilhava todas as vezes. Então, não era tão divertido assim jogar contra ele. Entendeu? Tipo, é. Ok, fazer o quê? Tô jogando o jogo muito depois do lançamento. Infelizmente, o online dele é inexistente. Sabe? É normal. É normal isso. E você teve sorte do sistema não tá offline? É, pois é. Apesar que alguns desses são peer-to-peer. Então, não tem servidor. Pois é. Muitos jogos da EA, aí fechou o servidor. E é isso aí. Foda-se. Um abraço. Tchau, um abraço. Metade do seu jogo não funciona. Às vezes, 80% do seu jogo. Ou, às vezes, 100% no caso do Call of Duty Black Cops 3 pra PS3. Não tem uma outra história. É só multiplayer. Só comprou uma merda que 100% prazo de validade. Exatamente. O que é triste pra caralho, né, cara? Imagina. A gente já compra o jogo pela metade. Tem que pagar pra ter o jogo completo. Pagar mais do que o preço que ele vale. E tem prazo de validade. E prazo de validade. Isso aí. Exatamente. Tem obsolescência programada. Exatamente. É isso que é chato. Bom, pessoal. Então, acho que é isso, né? A gente tentou dar uma pincelada por alto aí. Com certeza esqueceu alguma coisa envolvendo os tentação gamer, né? Que, cara, quem quer é aquela coisa. Quem tem dinheiro, faz o que quer com ele. E quem tem grana aí, faz umas paradas muito loucas. Tem gente que pode. Quem não pode, se sacode. Se sacode. Pois é. Me sacou o tempo inteiro. Pois é. Porque é foda. Quem tem dinheiro e quer gastar dinheiro, vai conseguir gastar dinheiro com videogame. Porque a gente mostrou aqui, sei lá, quase duas horas ou pouco mais. Não falta motivos. Não falta é coisa pra tu gastar dinheiro com videogame. Não falta oportunidade. Desde as coisas mundanas, digamos assim, até as coisas, enfim, mais absurdas aí, tipo edições especiais malucas que eu tenho que botar. Enfim, é tenso pra caralho. E se você lembra de alguma coisa, enfim, algum gasto alucinante que você tenha tido, ou que exista, ou que ainda exista, você pode falar que pague, tenha pagado muito dinheiro, bota aí nos comentários que a gente lê todo o podcast. A gente sempre lê os comentários do podcast anterior. Então a gente quer saber a opinião de vocês sobre o assunto e comentários de vocês de um modo geral. Além disso, a gente, enfim, vai fazer todos os comentários do último podcast, que foi o Retro VGS Idiota. É isso. Não deixem de visitar a nossa lojinha. A gente agradece se o pessoal comprou mais camisas aí ao longo dessas duas semanas, que é lá no loja.gamefm.br. Tem na descrição do vídeo ou na descrição do post. Então é só você entrar lá e acessar. E fiquem de olho que toda quinta-feira, a partir das 9h30, a gente tem mesa do Flipper, que é o nosso programa de notícias aí. E novidades estão por vir no canal e tudo mais, no site. Então fiquem de olho. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse tema aí e vamos para leitores de comentários do nosso último podcast, que foi o 131, o Retro VGS Idiota. É o melhor do Rio Zone. Qual é? Primeiro do Sonic 2. Eu achei essa música só, não sabia? Sério? Não, não é nenhuma química replante. Muito bom. Pô, cara, não é muito melhor do que o Rio Top. Não, o Rio Top é realmente pior. Não, é realmente pior fácil. Pior tudo. Música desagradável. Música desagradável. Fácil desagradável. Beleza, vamos lá. Por que você perguntou isso, Rodrigo? É porque o... Smooth Math Groove. O último vídeo dele foi melhor do Rio. Eu garanto que o nosso foi melhor do que o dele. Bom, vamos lá. Vamos lá. Nossa Rio Top é melhor do que o Smooth Math Groove. Ah, tá. Toma lá. Ele manda bem. Sim, eu sei. Ah, a gente também, pô. A gente também. A gente também. Acabou, vai. Começa. Vamos então com os comentários do YouTube. A gente teve o comentário do Biru Jackson, que ele falou assim, sempre muito bom o trabalho de vocês, galera. Joinha. Valeu. Valeu. Muito obrigado. Sempre muito bom o comentário de vocês, galera. Joinha pra vocês também. O Jovem Tio Vieira Leres falou, e essa trilha do Chrome Squad aí, hein? Pois é. Eu botei a trilha do Chrome Squad. De liça. De liça. Muito boa. Jogo muito bom, trilha sonora muito boa. Luiz Marti. Muito bom o podcast dessa semana. Por favor, levem uma camisa a Tablanca Presidente para o Yoshirane Ono no Brasil e na América Game Show. É por isso que ele tinha falado que ele tinha dado ideia. Cara, eu juro que eu não li o seu comentário, sei lá, até agora. É, a gente lê os comentários meio que na hora, então... É, então, assim, realmente eu não li, porque eu até tinha comentado, ah, foi minha ideia e tal. Mas, cara, foi do nada que eu tive ideia e, tipo, foi mal. Nem tinha lido o seu comentário na época. É, foi transmissão de pensamento. É, transmissão de pensação. PS, deviam ter bolado o corpo do Drake Donuts para botar no corpo do Rodrigo. É, o Drake Cochinha. Isso. É, o Drake Gordo. Realmente, eu não podia ter tido essa ideia, eu não tive essa ideia. É, pois é. PSS. Esqueci de agradecer o Alan e o mesmo do Flipper que deu a ideia aleatória de Branca de Neve paramilitar. Que eu tinha criado a história maluca lá. Isso me deu a ideia do desenho muito bacana. Aposto quando melhorou o desenho. PSS, biscoito porra. Biscoito. Então, pra quem não sabe, só rapidinho. É, eu consegui dar a camisa pro Yoshino, a nossa camisa da loja que me fez lá do Blanca pro presidente. Ele curtiu pra caralho. Falou que usaram a Comic Con, não sei se ele usou ou não. Mas, ele curtiu pra caralho, pelo menos parecia legítimo. Eu não sei se o filho da puta lá depois jogou um lixo na camisa, mas... Enfim, pelo menos ele me enganou muito bem na hora. E foi melhor pra caralho. Valeu aí pelo comentário e ficou no aguardo do desenho, né? Márcio Rossi dos Santos. Na minha opinião, lançar um console novo em cartucho não vale a pena. Fica muito caro. Acho melhor se lançassem alguns jogos para consoles antigos, como se fosse Nintendinho, Super Nintendo, Mega, Drive e Nintendo 64. Wesley Rodrigues. As capas melhoram a cada dia. Ha ha. Parabéns, pessoal. Valeu. Realmente, essa capa ficou muito bonita do RetroVGS. Espero que essa capa tenha ficado ainda melhor. Ou não, né? Mas, enfim. Essa capa... Sinceramente, nem eu sei como é que vai ser essa capa, porque eu não vi ela ainda. Essa é do RetroVGS, que ficou muito legal. Mas, enfim. Luiz Ferreira. Olá, pessoal. Só passando para lhes agradecer por mais um podcast. Parabéns. Os temas escolhidos por vocês são bem legais. E vocês são bem divertidos. A hora passa muito rápido ouvindo vocês três. Nunca fico sem ouvir. Terça-feira à noite, pra mim, é sagrado. Sempre estou na escuta. Dando muitas risadas e aprendendo muito sobre o universo de jogos. E essa capa ficou estilo Velho Oeste. Ficou muito foda. Ha 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 ha. Valeu. Taman Silva. Só passei pra dar oi mesmo. Tô sem ideia do que comentar. Então, oi pra você. Oi pra você. O vivo, que é muito melhor. Jôber de Overeira Leris comentou de novo. Alan, o Steam Piroca Voadora se chama Enhance de Steam. Ele sempre avisa quanto está barato. Qual o menor preço que já teve... Ah, tá. É o... Acho que é o site. Sim, sim, sim. Qual o menor preço que já teve... Você falou Steam Piroca Voadora aí, não sei o nome. Qual o melhor preço que já teve, qual o melhor preço que já esteve na Steam. Além de mostrar diferentes preços de outros países e outras funções também. Mas é mais alto pra isso. Então é Steam Enhanced o nome. Hum. Alguém tinha perguntado se é recente e eu achei que era o Steam Database. Que também tem isso. Mas talvez o Enhanced seja melhor. Sete Player. E aí, galera da GameFam. Conheci o canal de vocês há duas semanas procurando gameplays de Mario Party. Apesar da primeira impressão ter sido WTF. Pois o que eu vi foram quatro malucos fumando narguilha e pedindo bebidas. É, foi o gameplay do Mario Party 4. Isso. Cara, a gente tá muito louco na gameplay. Eu pensei, nossa, os caras vão ficar bêbados no meio do gameplay. Mas, por algum motivo desconhecido, eu continuo assistindo e curti bastante. Depois assisti a saga de Macau. Uma das melhores séries que eu já vi no YouTube. E uma das melhores séries que eu já vi no YouTube. New Super Mario Bros. Wii U. Cara, eu ri demais dessa série. E como eu estava curtindo bastante o canal, resolvi assistir o The Bug Mode e o mesmo do Flipper e gostei. Realmente, parabéns pelo trabalho. Valeu, muito obrigado aí. Obrigado mesmo. Acho engraçado ver como as pessoas descobrem o canal. É, a gente tem que fazer mais do jogo de Wii U, cara. O problema é arranjar as pessoas insanas. É sempre difícil arranjar gente insana e disposta a trollar. É. Isso não é tão difícil. Não. Quatro pessoas insanas dispostas a trollar. É. Tem três aqui. Tem três. Sobre a BGS, eu não moro em São Paulo e também não vou pra BGS. Então, não vou participar do encontro. Pois é. Só pra quem não foi na BGS, porque, enfim, atrasou uma semana o podcast por causa disso. No final das contas, graças a um amigo nosso, o Leonardo Moisés, eu consegui ir, porque ele arranjou uma credencial pra mim, pra eu poder entrar lá como expositor. O Rodrigo e o Luiz tinham conseguido como imprensa. A gente conseguiu mexer os pauzinhos, só que por motivos de forças alheias, eles não puderam ir. Então, na última hora, eu fui, consegui ir e curti lá bastante. Tirei várias fotos com as players, que já estão no Facebook do MFM, tem até um post pra quem quiser ver. E eu tava pensando em fazer só uma matériazinha, mas não tinha tantas grandes novidades assim na BGS. Foi mais pela zoeira mesmo. Encontrei com várias pessoas aí, encontrei com o Paul Drup, encontrei com o Beto de Trento, encontrei com o Arthur Tega, encontrei com o Falkirk. Quem mais? Teve mais um, pelo menos, eu acho. Enfim, encontrei com várias pessoas aí lá na Presume Show, o pessoal comprou camisa, conversamos, comemos merda junto. Foi bem legal, agradeço ao carinho de todos vocês aí. É uma pena que não foi todos, foi um negócio corrido. Mas o próximo mês a gente faz um encontro com calma. A gente tem que fazer o encontro do Rio também, enquanto em São Paulo foi feito primeiro, e do Rio não. É, o Rio foi do ZD, né? Deu até bem mais gente, na verdade. Ah, deu, mas pô, construa pizza e caralho. Não, o foda é só gastar dinheiro pra ir pra São Paulo, né? Mas agora o Rodrigo tem um carro. É, mesmo. Então, sei lá, a gente pode marcar um dia. Então, estamos todos fodidos e empregados mesmo. É só, bota combustível no carro, o lugar pra ficar lá a gente tem. Então, e quem estiver ouvindo nos comentários, que dia que vocês acham que é uma boa pra ir pra São Paulo? Quem pode ir. Quem sabe. Dá um cochilo lá um dia. É, vai na sexta-feira. É, curte aí, curte umas piranhas lá. Isso aí, curte umas piranhas paulistas. Piranhas paulistas. Piranhas. As piranhas. É, piranha é prostuta, sei lá. Foda-se. Biscoito ou bolacha? Ah, porra. Come umas prostutas e umas bolachas, né? Ah, porra. Uns biscoitos. Bom, então aí, quem tiver sugestão, pode falar. Ó, tem o grupo da GameFM também, que fica, tá aí na descrição. E tem o nosso grupo do WhatsApp, que é só entrar no grupo do Facebook e falar lá que eu adiciono vocês no WhatsApp. Então, a gente pode conversando por lá. Se algum dia vocês quiserem fazer um encontro de São Paulo. Sim. Bom, São Maiozinho e Costa. Boa noite, pessoal da GameFM. Hoje eu vou comentar os podcasts que eu não comentei. O 129 e o 128. Beleza? Bom, há muito tempo atrás, na Ilha do Sol, eu estava procurando um bom podcast sobre games. E depois de muito tempo de procura, achando só podcast merda, achei o que parecia legal. Que, no caso, era do canal chamado GameFM. Eu fiquei interessado. Logo ouvi o The Bug Mood no 9, que falava sobre emuladores. Que era uma coisa da minha infância. Depois eu explico. Então, depois eu... Como é que é? Depois de ter ouvido, eu achei fenomenal, incrível. Depois de ouvir todos, do primeiro ao último. Eles eram fodas e cada vez as capas eram mais criativas e mais engraçadas. Depois de assistir os gameplays do GameFM. Que, no caso, os meus favoritos são o Sonic 2006 e a Saga de Macau. Saudades. Saga de Macau é o número 1. Pelo pessoal, o meu favorito é Saga de Macau. Saga de Macau, cara. Acho que foi o mais zoeiro de todos. É o que eu mais ri. Mas eu acho que os do Mario, os do Sonic 2006... Assim, todos os gameplays eu gosto. Inclusive um secreto que está pra surgir. Ai, ai. Tem um gameplay secreto que está pra surgir. Que, na verdade, gerou mais sofrimento do que alegria. Cara, eu que o digo. Mas é maneiro, maneiro. É... Sonic 2006, os bugs, os lows de 10 minutos, o Eggman em foto realista, a zoofilia do Sonic e a Elise, a multiplicação da Chaos Emerald. Tendo uma no futuro e uma no passado e outra no presente, foi foda. É porque eu acho que no final ficou tipo umas 15. É, pois é. Melhor série, pior jogo. Obrigado por passar esse sentimento, essa qualidade. Parabéns pelo ótimo trabalho. Valeu. 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 E sobre o Mega Man, ainda falo disso porque era o de aniversário, né? Uhum. E sobre o Mega Man, meus favoritos são os da série X. Porque eu nunca gostei do normal. É, acho que pelo fato de ser o Mega Man X, ou X, enfim, ter sido os primeiros jogos que eu joguei, quando me lembro, quando meu pai trouxe um PC antigão dele e ele tinha instalado o emulador do Super Nintendo. Porque eu sempre desejava ter um videogame, mas nem todo mundo tinha condição de comprar e por isso que eu estava só nos emuladores. Mas, de Mega Man X, os melhores pra mim são o X e o X4. É, eu ainda, é, como é que é? Porque eu acho que o X, Mega Man 2 e o 3 teve uma queda na qualidade pelo fato de os poderes adquiridos serem uma merda, não ter chefes muito memoráveis e as músicas não serem tão fodas. Mas, o X2 e o X3 tem sua qualidade também e inovações. Como jogar com o Zero, pegar o robô durante a fase, que era uma coisa que curtia muito, e poder levar o Cosmo ao máximo. Peraí, esse é o jogo errado. Hã? É outro jogo. É. Não, tô só. E virar Mega Man Cavaleiro de Ouro. Isso. É o Luiz Rico que ele fala. No X3. E outra coisa foda era o chip de upgrade, pegando o chip da bota do Mega Man e ele literalmente saiu voando. Espero que o dia saia o Mega Man tão foda como esses. É, foram mais... É, como é? Como esses. Como esses foram. Mas acho que se depender da Capcom isso não vai acontecer. Não. Não. O comentário deve ter ficado gi-gigante. Eu não sei se foi de propósito, mas ele falou gi-gigante. É gi-gigante. É gi-gigante. Ficou gi-gigante, talvez vocês não leiam. Então, se vocês lerem, obrigado por trazer os vídeos. Sempre falo de abraço. Cara, a gente por enquanto sempre tentaria todos os comentários. Sim. Vai ter uma hora que não vai dar, mas aproveita. 132 episódios e nenhum comentário ficou de fora. É, exceto quando o YouTube bloqueia pro spam que já aconteceu. Alguém. Ou que nem comenta depois. Porque normalmente segunda-feira à noite que a gente grava. Então se você comenta, sei lá, terça-feira de manhã, normalmente a gente não lê. Ou então se você, sei lá, bota uma foto na piroca também. Normalmente a gente não lê isso também. P.S. Best Kappa. Gosto de como ela faz uma crítica ao retro VGS, mostrando a decadência dele no deserto isolado, como se ele fosse esquecido por todo mundo. Alan Rodrigo Luiz usando o cascol do Drake pra explodir ele. Eu acho que na concepção não foi tão profundo. Cara, na verdade eu pensei um pouco nisso, sim. Mas não foi essa a ideia inicial, mas eu chego a pensar assim. E não acho que tenha sido o cascol que tenha explodido, mas tudo bem. Mas o cascol é estiloso bastante pra isso. Mas sim, meio que no final dos contos ficou tudo muito bem montado, ficou legal. Curti pra caralho. A capa ficou melhor do que eu esperava, na verdade. Ficou melhor do que na minha imaginação e isso é difícil. Normalmente imagina a capa e ela fica uma merda. PSS2. Pega a caneta e anota aí o tempo pra podcast, jogos esportivos de futebol e jogos de corrida. Cara, a gente já fez podcast sobre futebol 2. Não sei qual é o número, procura aí. Jogos de esporte, a gente tem o do Tony Hawk, que são jogos radicais, né? Jogos de radicais. E de corrida vai ter. Não fizemos. Vai ter porque, cara, eu sou fag de jogo de corrida, então vai ser 400 horas de podcast. Exatamente. Eu e o Rodrigo vamos dormir ou jogar Rocket League enquanto o Alan fala sobre jogos de corrida. Viado. Boa ideia. Foda-se o sistema. Uma escova de dente que canta Macarena. Boa ideia lá, boa ideia. Matiu pra tentear. É, Macarena. Alguém não falou que já existe isso? Falou que existia alguma outra coisa, mas não era uma escova de dente. Era tipo o despertador que tocava com a caneta. Ah, porra, isso é meio óbvio, né, cara? Enfim. É, meio que já tava atrasado, né? E não, cereal não é sopa, porra. Se fosse, eu chamaria de sopa doce. E aí, canjica é sopa, por acaso? Canjica? Hum. Eu acho que a canjica tá quase no meio termo entre cereal e sopa. Canjica é canjica, cara. A canjica é uma fase intermediária, cara. Porque ela é salgada. Ela é o elo perdido. 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 Canjica é o elo perdido entre sopa e cereal. Pra poder ser. Que ponto nós chegamos, cara. Porra, velho. Esse cara só pode ser louco. Faz o console que funciona a cartucho com o molde de Natalya Jaguar e controle do Yu. Puta que pariu. Além disso, é, pois é. Agora que eu me toquei que o controle também é meio falha, né? É. E juntou todas as falhas, juntou uma coisa só. Não, eu fiz tudo errado e esperava dar certo. Puta que pariu. Além disso, eu acho que 300 Obamas tá caro pra caralho. E esse projeto é uma meta que com esse dinheiro dá pra fazer pelo menos um console original, eu acho. Eu acho que posso estar falando merda. Tudo bem que ia ter jogos originais, mas sério. Se eu quiser um console retro, eu compro a porra do Nintendo. Como vocês falaram, se o jogo viesse quebrado. Pode acontecer. Por exemplo, o primeiro Sonic na Europa é lento e feito a porra e não teve como resolver o problema. Essa foi uma ideia meio imbecil, porque com a indústria dos games desenvolvida do jeito que está, porque daria certo um console que volta a, sei lá, 1990. E no mínimo, seu produto de nicho e nada mais. Apesar que eu acho que essa era a ideia inicial, né? Tipo, era meio óbvio que isso ia dar merda. Enfim, ótimo podcast como sempre. Valeu. PS, como ainda não internaram esse cara? Tem dinheiro, eu acho. Valeu. Rodrigo Bessa. Quando eu vi o anúncio do Retro VGS, eu fiquei mega animado, mas depois eu lembrei que sou pobre. PS. O Luiz na capa está com a cara de um peidei cheiroso, mas não ligo porque sou fodão. Foda-se. Melhor capa do mês, fato. O Cosseno de você tem quatro capas por mês, mais ou menos. Ué, mas ela está lá. Primeiro lugar. Smile. Respondendo para ele. E a cara do Rodrigo. Eu estou ligado que foi você, Luiz. Eu estou ligado. Só pensa merda, né, cara? Federico Teles de Menezes, Fred. Boa noite, ótimo podcast e desta vez eu vou concordar com o Luiz. A ideia desse console é a merda. Fico imaginando aqui mesmo se tivessem feito tudo certo, produzindo um protótipo e tudo mais. Quem ia desenvolver jogos para esse console? Desenvolvedoras grandes não iam. A grande moeda dos índices, até onde eu sei, mal tem dinheiro para lançar seu jogo digital. Eles vão lançar em cartucho que tem custo absurdo de produção. Os únicos jogos, do meu ponto de vista, que é retro, que iriam receber são jogos para os índices que fossem lançados primeiro no formato digital, como PSN, Live, Steam. E se alcançarem sucesso, aí sim, com o lucro obtido, poderiam ser lançados para o retro. Até mais. Sucesso a todos na Game FM. Valeu. O Alan não matou o Iwata. Eu sou a favor de criar a igreja da Game FM. Daqui a pouco a gente pede dízimo. Dízimo, fica tranquilo. Acredito que com o Alan eu gosto de falar bastante. Ele deveria ser o posto da igreja. O Luiz e o Rodrigo deveriam ser o pseudo-missionário. Queriam cuidar da parte do marketing. O Alan iria criar várias campanhas, como a Semana da Conquista de um PS4. Você que não possui o console dessa geração é porque está em pecado. Vem essa campanha de cura desse mal e peça para Deus no PS4. Porra, Deus está podendo, hein? Deus está cheio da grana. Vocês iriam ganhar novos seguidores a cada dia. Criariam uma seita poderosa, manipuladora. E iriam até ter um horário na televisão. E o Alan ia dizer... O Alan ia dizer... Vejam o meu povo, vejam o meu poder de Deus. Esse homem não tinha nada, nem entendia. Mas agora, veja, ele possui dois Xbox One. Veja o milagre. E obviamente não podia faltar o dízimo. Aí, porra. E poderiam dizer... Meus irmãos queridos, vocês não sabem mais porque não conseguem comprar quatro jogos no mesmo mês. Por que o diabo te impede de fazer isso? Para libertar do mal, vocês precisam pagar o dízimo. É a única maneira de comprar em vários jogos por mês. Mas hoje em dia, o custo de Deus ficou mais caro. Então, não é apenas 10%. Precisa de 60%. Porra. Porra. Se vocês não fizerem isso, irão se foder na vida e não compraram nenhum jogo. É a igreja da Electronic Arts, essa porra, né? É. Vocês seriam a maior igreja do Brasil, ficariam ricos, seriam fodões, comeriam todas as mulheradas da igreja. As pericrentes, né? O famoso pericrentes. Pericrentes. Nunca viu os pericrentes, cara? Não, eu só nunca vi, cara. É bizarro, cara. Gostei pra caralho. Procura, procura. Não, é pericrentes mesmo. É, a pessoa chama de pericrentes, eu não sei. Pericrentes. Cara, tem, elas são super gostosas e super religiosas. E só depois do casamento. Ah, que bom. Ah, só depois do casamento, claro. Ou pro pastor. Teoricamente. É, o pastor. Claro. Cara, eu tenho uma amiga minha, que ela foi casada com o pastor. E ela hoje em dia é totalmente, sei lá, demônio. É. Mas enfim. Ela é satanista hoje em dia. Não, não é, mas é a questão que ela falou. Não, ela é totalmente traída o tempo inteiro pelo homem de Deus. Ah, tá. Isso aí lá. O pastor precisa purificar as pericrentes com a sua... Passar o seu cajado purificado. O cajado de Moisés, né? Valeu. A sua pica sagrada. Tem que dividir a... Enfim. A pica giratória flamengente do Chico. Tem que separar o mar vermelho, entendeu? Com o cajado. Caralho, sério isso. Por favor. Você que vai fazer as escrituras. Você é... Não, não, não. Dominaria o mundo. Pense nisso. É a única maneira de ficarem ricos. A igreja é a forma mais rápida de se enriquecer. E é isenta de imposto. E é isenta de imposto. Gabriel. Olá, pessoal. Muito correria por aí? Acredito que sim. Sempre. Sempre. Eu sei que não tem nada a ver com o tema do podcast. E se vocês não quiserem me responder, eu entenderei. Mas vocês dois que são biólogos, acreditam na possibilidade da evolução dos animais? Fudeu. Esse é um assunto que sempre me interessou e eu sempre conversava com os professores da minha escola, mas elas sempre ficam perdidas na resposta. E pessoalmente acredito que sim, pois todos os animais são adaptados para viver na sua região e também para sobreviver em Caçai. Como o caso de que os ancestrais das hienas são felinos, isso foi uma professora que me explicou uma vez. E uma coisa, mais ou menos, né? São, diria que as hienas, cachorros, felinos, lobos, eles têm ancestrais em comum. Eles têm ancestrais em comum, exatamente. É... E uma coisa que tenho estudado ultimamente é em relação da evolução das aves. Muitos dizem que as aves são a evolução de uma folha de dinossauros. Não sei se vocês sabem sobre esse assunto. E que dentro dos ovos dos pássaros, os pintinhos no começo da sua formação perdem as garras dos dentes. Descobriam uma espécie de dinossauros que possuem penos. Acho tudo isso muito interessante, apesar de muitos não acreditarem nessa possibilidade. Se puderem dar a opinião de vocês em relação a isso, eu quero ir feliz. Eu sou apaixonado em biologia e animais, mas não trabalho com isso. É apenas um gosto pessoal mesmo. Teve até uma época que na minha casa tinha virado quase um zoológico. Se eu tivesse mais tempo livre, eu iria fazer uma faculdade de biologia para me aprofundar mais nesse assunto. Até mais, pessoal. Aí o Nando Play falou... Depois dizem que quem é gamer só joga. Legal o seu comentário. E o Luiz Ferreira comentou que também gostam muito sobre esse assunto. Bem que eles podem fazer um podcast com um tema diferente sem ser de games. Podcast farofa louca. Então, vamos lá. Cara, primeiro... Sobre a evolução dos animais. A evolução é uma parada muito tensa. Pelo número de bilhões de anos que o planeta tem, supostamente, faz algum sentido a evolução. Eu só acho que a evolução é aleatória demais, mesmo tendo pressão, para poder ter dado tudo certo. Eu já sou meio loucão e penso que pode ter um dedinho de alguma coisa no meio aí para dar uma empurrada, ou a gente pode ser algum experimento. Alienígenas. É, alienígenas. Alienígenas. Alguém que gozou no líquido primordial. Também é uma possibilidade. Porque, assim, cara, tudo bem que são bilhões de anos, mas se você for ver, é muito pouco tempo, estatisticamente falando, para a quantidade de complexidade que a gente tem. Eu não estou dizendo que Deus existe ou não existe. O que eu estou dizendo é que pode ser ou não pode ser. Agora, evolução a curto prazo, entre aspas, digamos assim, num prazo menor, com certeza. Você tem várias provas disso. É, sim. Você tem muitas provas de que existem evoluções aceleradas em organismos unicelulares. Claro, você vê bactérias que criam resistência de um dia para o outro, você vê pequenas... A gente tem milhares de mutações por dia no DNA. São zilhares de mutações. Existem certas espécies de fungos e coisas que vivem em ambientes completamente impossíveis. Existem animais que conseguem respirar no espaço, teoricamente, e sobreviver em ambientes inóspitos. Tem fungo que dá no diesel. Existe fungo que dá em diesel. Diesel, combustível. Tem fungo que cresce nessa porra. Tem bicho que cresce em águas termais. Águas termais. Tem criaturas que sobrevivem abaixo dos rucões. A gente tem o ecossistema inteiro, independente, que são das... Das fossas abissais? Das fossas abissais. Só que aqueles vermes... Como é que é? Aqueles vermes... Tem um nome. Ah, esqueci. Eu não sei o que vermelho. Tem alguma coisa de vermelho. Aqueles vermes que ficam morando lá do lado das... A cadeia inteira deles é baseada em sulfato, né? Ah, tá, 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 tá. Que eles não... Eles não respiram oxigênio. Eles usam sulfato porque eles ficam perto das... Daquelas... Ah, porra. Daqueles vulcões submarinos. Geysers. É como se fosse um geyser. Só que ele é um vulcão submarino mesmo. Que fica sendo... São chaminés de vapor. Isso. De sulfatos. De sulfatos, em geral. Então a cadeia inteira é independente. É impressões absurdas porque ela é embaixo da água. A cadeia fecha porque tem coisa desde carangueja até esses vermes ali. E batelhas e caralho. Todo um ecossistema funcional. Então, assim, se a gente tiver uma extinção em massa provavelmente eles sobrevivem. E já estão lá milhares de anos. E a cadeia deles é dependente de sulfato e não de oxigênio. É diferente. Então se acaba o oxigênio e eles estão de boa. Teoricamente, sim. É que eu penso neles como se fosse um ecossistema backup pro caso de extinções em massa. Entendi. Então, assim... Enfim. O próprio ecossistema abissal mesmo ele não é muito explorado. As pessoas não sabem muito sobre ele. É porque não dá pra chegar lá. Não dá pra chegar lá. Dá pra chegar lá, mas é muito caro. Não tem tanto interesse. É, muito caro e não tem tanto interesse. Exatamente. Mas volta e meia as pessoas acham uma criatura nova e bizarra lá no fundo do mar. Lá, tipo, 10, 8 mil metros de profundidade. Sabe? Onde as expressões são impossíveis. E... Tem... Estalhe de burro. Isso. E não existe luz, basicamente. É. Não existe. Zero luz. Mas existem criaturas que vivem lá. Entendeu? É... Enfim. A evolução existe e tal. Sobre os dinossauros. Então, sinto informar a maioria das pessoas que Jurassic Park e Jurassic World estão errados. Porque é provável, mais certo, é que quase todos os dinossauros são penas. Sim. É, e mais especialmente os terópodes. Aliás, terópodes ou sauropodes? Eles falam isso no Jurassic Park. Não. No parque não. No World? No parque. Não. No World era o que eles davam, desculpa, memólogo lá. O doutor fala que eles eram... É... É... Que ele acreditava que eles vieram de pássaros. Sim, sim. Não, não. Mas... Não, não. Que sim, falavam que eles tinham ancestrais de pássaros. Mas, mas, naquela época, quando foi feito o filme de Jurassic Park, ainda não tinha estabelecido a teoria de que os dinossauros realmente tinham penas. Certo. Porque o único exemplo que existia era o Arqueopterix e era um porra de um dinossauro que fingia que voava. É, na China, com a abertura da China, eles começaram a achar, lá tem umas condições muito boas de fossilização, eles começaram a achar muito dinossauro com pena. Ou, viram que tem furinhos na... É, eles acharam de... Na pele, o osso... Pedaços de pele fossilizada. Então... Que tinha penas. Eram mais penas, provavelmente, que sei lá, que nem pena de uma galinha, que não serve pra aquecer, pra atrair, não serve pra muita coisa. Porque não eram penas de voo. Alguns tinham penas de voo. Provavelmente, também possuía coloração própria pra acasalamento e coisas do gênero. Mas eu acho que não acontece com certas espécies de pássaros. Não dá pra ver, porque você quimicamente consegue descobrir se as penas são... Coloridas ou não. Normalmente, mais preto, vermelho e branco são as cores que mais resistem. As cores mais comuns também. Não, é que resistem. As outras, tipo amarelo, verde, você acaba perdendo. Azul, principalmente. É mais difícil de ver. Nos fósseis. Afinal, os fósseis tem milhões de anos, mas... É. A gente tem que agradecer por estar lá. Mas os Velociraptors eram penachos mesmo e possivelmente o T-Rex também. Sim, possivelmente o T-Rex. Ainda não acharam o T-Rex que tenha penas, mas não tem muitos fósseis de T-Rex, o T-Rex. E também tem a coisa do tamanho dele. O fato de ele ser muito grande e talvez ele tenha perdido essas penas é uma possibilidade. Mas a grande maioria de dinossauros pelos pequenos tinham penas sim. A parte dos dinossauros é muito especulativa. Por exemplo, até 20 anos atrás, certos dinossauros a gente achava que tinha uma anatobia X. Hoje em dia ele tem uma anatobia completamente diferente. Porque eles achavam um monte de ossos jogados e achavam que era o mesmo bicho. Achavam que era o mesmo dinossauro quando na verdade não era. Até hoje não acharam as patas e a cauda do dinossauro. É tudo suposição. É suposição. É baseado em... Eu vi há pouco tempo atrás então estavam até pensando se realmente o T-Rex tinha mesmo aqueles bracinhos ridículos. Se eles não tinham braços maiores. Por que não? Tipo o Godzilla? Tipo... É, tipo... Sem bafarada tome. Claro. Quem disse? Não vai ter bafarada tome aqui no fóssil, cara. Isso é verdade. É... O Triceratops mesmo foi considerado como uma espécie inválida. Não, o Triceratops não é... Ele é um filhote de outra espécie. Isso. Ele não existe. O Ranger azul do Power Ranger ele é uma mentira. E o Brontossauro voltou a ser válido. E o Brontossauro tinha sido considerado não, essa porra não existe há pouco tempo atrás. Caramba, a gente nunca vai saber porque são milhões de anos. Até inventaram a máquina do tempo. E tem vários dinossauros que a gente descreveu caramba, que só tem uma vértebra dos dois dedos dele. Que isso, sério? Sim, é. Só que é baseado... Assim, não vou dizer que é a ciência especulativa porque é baseado em estatísticas de muitos outros fósseis e o osso é parecido. Mas, cara, é o que eu falei. Se o Triceratops tiver uma bola de espinhos na ponta do rabo a gente não quer saber. Entendeu? Porque ainda não acharam o rabo dele. Se ele tiver se ele tiver uma fonte de energia no peito e soltar um raio laser na boca a gente não sabe. Eu vi uma teoria também de que ele não andava que ele andava em pé, ereto e o rabo o arrastava também. Cara, mas isso é a teoria não tem como muito saber. Pois é. E a questão também é tipo a gente morre o nosso nariz vai pro caralho só fica osso. Então é possível que alguma geração futura bizarra vai... Ah, não tinha nada aqui bota um reto. É, eu sou todos mundo é morte. A gente se baseia muito nos animais que hoje em dia a gente não sabe. eles podiam ter spikes e sei lá olhos na bunda a gente não sabe. Entendeu? Podiam ter todos uma civilização complexa que tem família dinossauro. É, eles podiam ser complexos porque em milhões de anos nada vai sobrar basicamente. Praticamente nada. Vidro, nada. Plástico. Então a gente vê eles podem ter sido metal, concreto já viaja um pouco mas eles podem ter sido. Mas enfim dá pra ficar um bom tempo conversando sobre isso. Todos os pássaros todos são descendentes de dinossauros. Sim. Sem exceção. E foi mal. olha a porra de um pássaro e você vai ver caralho é porra de um dinossauro. Você já teve a curiosidade de pegar uma galinha já peguei uma galinha morta você olha pra porra aquela merda é caralho de um dinossauro. A pata é dinossauro as garras são dinossauro movimentação de perna movimentação de corpo é dinossauro as patinhas escrotas da frente porque enfim o dinossauro podia ter aquelas patinhas escrotas mas ele podia ser que nem uma galinha gigante. Sim. Porque a galinha tem umas patinhas escrotas na frente tem as asinhas atropiadas. Pois é. existe alguma espécie de baleia de golfinho ou de peixe boi que você vê ainda tem quadril vestigial e ossos de patas vestigiais. Sim. Tipo de falanges perdidos lá dentro. Tem dedos bizarro. Tem dedos só que enfim não faz diferença. Os leões marinhos por exemplo as patas de trás são como se você juntasse as suas duas pernas eles ainda tem os ossos todos ali mas eles não usam. Eventualmente algum dia quem sabe os ossos vão perder enfim ou vão perder ou vão se especializar pra começar a se separar a gente não sabe o que vai acontecer. Pois é. Porque não sabe o que veio antes. Exatamente. Então pode ser que a patinha de escroto do dinossauro apesar dele ter dedos fosse que nem a asa de galinha e ele fosse uma galinha gigante. Entendeu? Por que não? Por que não? Entendeu? Enfim então cara presta atenção na galinha ou numa ave de rapina talvez enfim mais os pássaros que andam tipo uma ema você vê que cara principalmente as patas são muito dinossauro e enfim os dinossauros deram origem aos pássaros isso é fato entendeu? E é isso aí cara biologia se a gente for falar tem um milhão de coisas e se você curte biologia e curte videogames jogue Evo Search for Eden pra Super Nintendo Porra tá sacanado não tem nada a ver não tem nada a ver mas é um jogo divertido pra caralho é um jogo divertido pra caralho que trata evolução e é muito mais acessível que esporte também você não compra os itens ali é muito lamarquista aquela porra cara existe até um ramo da ciência que considera que Lamarck não estava tão errado quanto ele estava antigamente mas o que o Lamarck falava exatamente não é não não é o que o Lamarck falava exatamente o que é mas nem o que Darwin falava é exatamente o que é hoje em dia entendeu? o legal de teoria é que está sempre em mudanças elas são muito teóricas elas são muito teóricas exatamente as teorias são muito teóricas então volta e meia alguém descobre uma corrente desse pensamento ou faz um certo teste que deu certo que muda a porra toda entendeu? isso não acontece ou um viajante no tempo gozou no líquido primordial não é tão impossível enfim continuando valeu pelo comentário um dia a gente estuda e faz um podcast ecocast é um ecocast Diego Bachini Lima não o mini não é da MG e sim da Morris Motors eu falei que não era Limited inicialmente saindo pela British Motor Corporation e outras 300 marcas os áudios de Doctor Who são canônicos sim pois isso foi confirmado no The Night of the Doctor onde o oitavo regenera para o doutor da guerra e fala o nome de todos os companions Charlie Chris acho que sempre fala Lucy, Tasmin e Molly das aventuras dos áudios ha eu não sou do Doctor Fag tem muita gente que não considera como canônico porque enfim são áudios é uma coisa que não está acessível a todo mundo não teve tantos lançamentos eu lhe falo só porque os quadros deles são sujos também é mas tem muitos áudios que são a vetores completamente random que é quando foram lançados depois e que em termos de timeline não bate é que nem óbvio é de certos animes que você não consegue encaixar na linha do tempo da história original então é meio esquisito ah cara se eu no Metal Gear são nanomachines no Doctor Who é viagem no tempo ah claro tudo se resolve tudo se resolve é dimensões alternativas Blanca 8bits ou Adriano Nogueira só vem dizer que a gente estou vivo e continuo escutando vocês só esqueço de comentar porra 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 ele lembra dessa vez ele lá não esquece de postar merda na panelinha né seu viado achei essa ideia tão inútil de querer voltar para cartuchos etc sério que tem gente que gosta de cartuchos e seus preços absurdos eu sinceramente odiava a ideia de salvar meus games na fita tinha jogo que eu não podia tirar do videogame pois se eu tirasse adeus save os piratas pois é cara em plano século 21 cheio de emuladores ainda tem gente querendo vender jogos de super nintendo afim de preço absurdo e ó você vai ver esse podcast já não basta a Capcom que faz Mega Man Legacy Collection um emulador com 6 jogos de Mega Man que não tem nada demais simplesmente um emulador com 6 jogos que estão de 30 reais meu ovo quer na nostalgia baixa o emulador e seja feliz ultimamente tenho feito isso tanto lançamento de merda que sou obrigado a voltar no tempo para jogar algo bom NandoPlay comentou bem vindo ao meu mundo cara Martin Oliveiro não sei se já vi comentário vocês são sensacionais simplesmente melhores digo isso pois ouço vários podcasts então digo com total certeza de todos vocês de todos que vocês são os melhores cada semana vocês vêm com um tema interessante daqui a pouco chegaremos ao debug mode 200 e nem veremos o tempo passar tenho acompanhado o gameplay de Vise to Hell e vou ser sincero se não fosse por você jogando o jogo eu jamais iria ver pois o joguinho é ruim pelo amor de Deus é cara se não fosse por mim jogando eu também não jogava é exatamente jogava muito ruim mas é engraçado ver o Alan irritado com o game espero que na próxima gameplay vocês escolham um jogo mais ruim ainda valeu aí olha é difícil é difícil cara competição tá acirrada Sonic Boom ele tem que fazer uma vaquinha pra comprar é pois é desejo sempre o bem pra Game FM nos anos no próximo podcast e só por curiosidade meu podcast favorito é o Jogos Terror e o recente 3 Anjos da Bug Mode as pessoas adoram o podcast Jogos Terror é impressionante as pessoas adoram o de 3 anos também o humor Me Confusion ou Me Confusion ele pediu pra não falar em inglês melhor capa do mês I'm BackBeat por que pro resto capa do mês vocês inventaram isso fazer um concurso capa do mês qual é a melhor capa do mês Coelho dos Games Mauro ele é a melhor capa do mês e faz camisa ah calma vida pra caralho pessoal eu joguei a demo do Mighty no 9 eu ganhei a chave de um inscrito e está mais ou menos o game quando se joga você acostuma rápido com ele que é que nem Mega Man mas eu acho que ele perdeu o seu momento eu queria jogar ele e não a demo a demo demonstra que o game vai ser bem fraquinho esse negócio de Kickstarter está perdendo seu brilho porque como a Lan sempre fala é só um engravatado entrar e que dá merda o Inafune estava de boa todo mundo feliz mas acho que o lado da capa quando ele falou mais alto olha o resultado cara eu não acho que tenha sido culpa 100% do engravatado eu tenho 199% de certeza de que ele adiou o game porque as prevências estavam fracas eu acompanho as pessoas via face e sites e não vejo quase ninguém falando do game porque ele perdeu o seu tempo exatamente e ele não está tão bom Shenmue é como é Shenmue que perdeu o seu tempo foi o dono do projeto que se perdeu o cara deve ter pensado que ele era EA e veio pedindo dois milhos grandes e achava que ia dar para enganar as pessoas sendo que ele está falando de Shenmue mesmo não sei no Shenmue era dois milhões só dois milhões não foi o RetroVGS enfim sendo que quem conhece o game sabe que ele é impossível que é impossível imprimir as capas do Blu-ray do jogo que dirá fazer um jogo eu fiquei puto quando vi ele com aquelas metas malucas agora ele quer mais dinheiro puta que pariu puta que pariu mesmo parece que aqueles cachorros que ficam no meio do carrente espetinho só de olho na sua carne acho que o Kickstarter não vai durar muito ele era lindo maravilhoso até os engravatados tomarem conta dele sobre o RetroVGS foda-se que a ideia louca desse cara é de um console correndo a cartucho por 300 dólares tá parecendo a Nintendo eu acho que quem criou o projeto foi a Nintendo querendo mostrar para a Indusk64 devia durar até hoje até os preços lembram ela a Nintendo cobra até hoje por Mario Bros o Wii U 60 dólares no eShop pqp a Nintendo é a Apple um dos preços e a Microsoft em suas políticas de Dom Matic é pior que é boa definição por aí mesmo e a pior é isso mesmo os jogos não caem de preço só para finalizar meu micro comentário o PS4 vende mais porque o Xboca vende menos e o Wii U ninguém liga nem mesmo a Nintendo e o NX vai ser o Wii U nem mesmo a Nintendo e o NX vai ser apenas um Wii U com nome diferente só para não confundir o público pois é complicado Wesley Rodrigues campanha no Kickstarter para lançamento de álbum com todas as músicas cantadas da Bugmode porra nem lembro mais o Alano Matu Iwata para fechar também sou a favor e digo mais junto ao álbum com uma DLC contando todos os Debugmodes remasterizados faixa especial o Rodrigo cantando Imagine Dragons eu nem sei se dá eu nem sei se dá para remasterizar a porra do podcast porque a maioria dos arquivos já foi para o caralho eu só tenho versões finais verdade agora alguém enfim algum maluco pode remasterizar porque talvez dê mas enfim por falta de espaço você vai ver sei lá Angry Video Game Nerd uns caras americanos o maluco tem na sala só com HDs de 2TB com todo o conteúdo que ele gravou tudo na vida então remasterizar o que ele quiser ele consegue a gente tem um HD de 3TB que não dá nem uma fração do que a gente tem e a gente tem que apagar tudo basicamente então tipo a gente só tem versões finais de podcast hoje em dia e é isso aí então se algum dia remasterizar não sei então é isso aí a gente tentou gravar com a melhor qualidade possível bom pessoal é isso aí valeu pelos comentários como sempre espero ter curtido aí os comentários também dinossauros e outras merdas é isso e o Suzup pediu 2 milhões 2 milhões isso pode estar certo arrecadou 6,3 anos achei que tinha pedido mais mas enfim a gente ganha os comentários como sempre a lojinha está aí loj.bfm.br se vocês quiserem ajudar a gente algum dia a gente vê o Patreon a gente ainda está pensando não é mais agora com dólar 10 mil reais pois é e fiquem de olho que essa semana tem novidade no canal do GameFam na sexta-feira se tudo der certo então fiquem de olho sexta-feira às 8h30 tem novidade no canal do GameFam fiquem de olho no Facebook e tudo mais eu vou tentar editar o mais rápido possível mas vamos ver bom pessoal então é isso aí valeu a gente agradece todos os comentários e todo apoio de vocês como sempre esperamos ver o comentário de vocês nesse podcast ah e é claro quem quiser ver o encontro de São Paulo e do Rio dá um oi aí fala no grupo do Facebook que a gente resolve uma coisa dêem ideias dêem ideias então é isso aí pessoal valeu e até a próxima Big Mom World valeu valeu e aí